Fala Corredor 2T, Corredor de Asfalto, Rodrigo Tinoco, tá dizendo para você mais uma maratona Maratona do Rio com um grupo porceleto brasileiro com o Maratonista Sipó, Edson Vilela, Giovanni dos Santos Justino Pedro da Silva, então teve um grupo muito bom correndo aqui a Maratona do Rio E você vai assistir essa maratona completa, cara, já dando os créditos da ESPN Vamos lá galera, um vídeo de maratona completa, Maratona do Rio, vamos lá Olá pra você ligado nos canais ESPN, Star Plus em todo o Brasil, bom dia, bem-vindo à edição 22 da Maratona do Rio de Janeiro Onde nós teremos daqui a pouquinho, nesta que é a maior festa de corridas de rua da América Latina A participação de 45 mil atletas, recorde de inscrição, onde nós desde quinta-feira já estamos tendo aí a Maratona Uma festa maravilhosa que acontece no Rio de Janeiro, já tivemos os 5 e 10K na quinta-feira, ontem, sábado, o 21K E hoje nós teremos a Maratona, propriamente nós estaremos trazendo para você tudo aqui, eu, Luiz Carlos Largo e o Adalto Domingues A prova começando às 5 horas da manhã, 20 graus a temperatura, nesse momento no Rio de Janeiro, 22ª edição Desta que é uma das provas mais lindas, né? Não só pela paisagem, mas também porque nós temos aí grandes atletas participando deste evento considerado o maior da América Latina Vamos ver, será que os recordes serão quebrados? Nós temos um masculino, 2, 13, 29 Nós temos um feminino, o 2, 34, 33 Fica a expectativa para essa corrida A gente vê o Chuba, que é um dos favoritos, grupo de elite brasileiro, um detalhe para você São os atletas do grupo da frente, de elite, premiação total, 310 mil reais O vencedor recebe 50 mil, né? Tanto o masculino como o feminino E se bateu o recorde, tem mais um bônus de 20 mil no total, de 70 mil Como aconteceu, né? No ano passado, em 2023 Quando o Just Pass, que protis do Crênia, bateu o recorde, vencendo o Rio de Janeiro a Maratona em 2023 Está de volta para tentar mais uma vez e faturou 70 mil reais Estou ao lado do Adalto Domingues Para contar para a gente o que ele espera, o que dá para esperar Desta prova, começando agora Temperatura legal, temperatura bacana Porque o Rio de Janeiro é sempre muito quente Adalto Domingues, conta para a gente O que dá para esperar dessa edição de número 22 Da Maratona do Rio de Janeiro Olá, bom dia Grande abraço, bem-vindo, Adalto Bom dia, Largo Bom dia, amigo Bom dia, amantes da corrida Para a gente sempre é muito emocionante estar aqui, falar de corrida A gente trocar informações com as pessoas Tem muitos atletas que acordaram cedo para assistir essa prova Apareceu aí nas imagens os favoritos, não por menos Alguns brasileiros, mas principalmente aí o Josfak Pratich Que venceu o ano passado Aí faltou ainda o Júlio Staros Aí apareceu o Justino O Justino que era o recordista, né? Vencedor por dois anos aí Edson Amaro não apareceu Mas eu considero aí um dos nossos favoritos Giovani, Ederson Vilela E o Chumba Que são atletas com duas horas e sete Só que aí a gente tem uma situação interessante Que nós temos que colocar Correr no Rio O Rio é um lugar maravilhoso Percursos maravilhosos Mas a gente tem o clima, né? Então a gente tem sempre que lidar com essa questão do clima Não só a temperatura que vai subir ao longo do dia Mas principalmente a umidade Isso sim é que vai afetar talvez alguns A possibilidade de resultado Só pra lembrar vocês agora, por exemplo Tá 90% de umidade Então é alta E isso a gente vai explicar depois O que que afeta no organismo Essa umidade alta Pensando em resultado As mulheres também O Brasil aí tá com a Hessel Amanda Então nós temos aí um grupo bom Que vai brigar aí São três etíopes e um algandense, né? E no masculino nós temos Cinco quenianos e dois etíopes Pra brigar aí com os nossos brasileiros A expectativa é grande Muito bem Começa então a edição de número 22 Da Maratona do Rio de Janeiro E a partir de agora nós vamos juntos Fãs de esportes Vamos lá Lembrando, né? Que a largada e a chegada acontece No aterro do Flamengo Em um trajeto que exibe maravilhas urbanas De uma cidade das mais lindas do mundo Rio de Janeiro A Maratona vai passar por pontos considerados importantíssimos Como o Museu do Amanhã O Museu da Arte O Museu da Arte Moderna O Museu da História Nacional e Natural Também pelas praias do Leblon Do Ipanema Copacabana Botafogo e Flamengo Começando então no aterro do Flamengo E uma festa espetacular, né? Mas linda demais Que começou na quinta-feira Com uma estrutura maravilhosa O pavilhão lá na Na Marina da Glória No aterro do Flamengo A Casa da Maratona Com muitos shows Com restaurantes Com bares Com lojas Onde o atleta se sente em casa Realmente de parabéns A organização Da Maratona do Rio de Janeiro Um lugar espetacular Olha, eu tava vendo vídeos Adalto Fiquei até Com muita vontade De estar lá pra conhecer o local Que é maravilhoso O pavilhão do atleta, hein? Sim, é verdade E você falou muito bem A organização teve uma preocupação Eu conversando com o Fernando O Fernando Azereda Além de organizador É um apaixonado Tá já lidando nesse mundo Há 40 anos Eu acho que desde 80 De 81 Fernando, você me desculpe Se eu errei a data Eu acho que ele só não tava Na primeira, lá em 79 Mas as outras Ele já tá sempre ligado, né? Com essa questão das maratonas Principalmente na cidade do Rio de Janeiro E aí ele disse Da preocupação De o percurso ser mudado Vai passar por lugares turísticos Mas principalmente Com um número menor de curvas Pra que a prova realmente seja rápida Então tem essa preocupação Como eu disse A preocupação de se fazer prova rápida A réaceu aí na frente A preocupação de se fazer prova rápida Da organização é muito grande É que tem situações Que independe deles, né? A gente não tá falando aqui Que nem, sei lá Valência, Berlim Ou seja 12 graus, 11 graus Com umidade de 40, 50% Nós estamos falando do Rio Que a gente sabe Que vai subir a temperatura Por isso A necessidade de sair nesse horário Aí é uma preocupação também Com a saúde das pessoas Não dá pra você sair Largar essa prova 5, 6, 7 horas da manhã Sabendo que tem gente Que vai correr na casa De 5 horas, 4 horas e 30 Vai terminar Sei lá Meio dia, uma hora E aí Ficaria impossível Seria preocupante Você largar uma prova tão tarde Principalmente pensando Não tô nem pensando aqui Nos atletas de elite de tempo Tô pensando Nos amadores Numa questão de saúde Terminar o evento Terminar feliz E toca a vida Isso que é o mais importante E interessante Esse ponto Você falou da organização De se preocupar exatamente Com a saúde do atleta Que é importantíssimo E fundamental E até porque, né Adelto Com esse novo percurso Também, a maratona Nos últimos anos O atleta não pega Tanto sol, né Diminuiu bastante Como era antigamente Onde praticamente Toda maratona do Rio de Janeiro O atleta Confrontava com o sol Agora já não, né São poucos quilômetros Dos 42, né Com o sol Pegando Os atletas de elite De elite, de elite Eles vão terminar Por volta de 8 horas da manhã As meninas, por exemplo Vai ser bem menos A gente está imaginando Uma prova aí na casa De 2,30, 2,40 Entre 2,30 e 2,40 No feminino Com essa umidade Pode ser que eles percam Um pouquinho de rendimento Mas, e entre os homens A gente está pensando ali Inclusive com esse grupo A gente tem muita gente Aqui com 2,7 Tem os brasileiros Que estão mais adaptados E aclimatados E adaptados a essa situação Na casa É muita gente boa Correndo aí na casa Pode ser que a gente tenha assim Está vendo o Giovanni Na frente junto com o grupo E não é impossível Que essa quebra de recorde Também mesmo Com essas condições Que eu estou falando Elas aconteçam exatamente Por essa preocupação Da organização Em percurso E largada Mais cedo Que é para fugir Um pouquinho desse sol Tão escaldante Lembrando que o recorde masculino 2,13,29 Estabelecido pelo Josap Que protes No ano passado O queniano Venceu a prova Do Rio de Janeiro A maratona do Rio de Janeiro Em 2023 Estabelecendo 2 horas 13 minutos E 29 segundos E o feminino 2 horas 34 e 33 O recorde Que foi estabelecido Então No Rio de Janeiro Pela Betlen Mojis Da Etiópia Então nós temos aí Etíopes As mulheres Aparecendo aí Como as mulheres Entre as favoritas As etíopes E do lado masculino Os quenianos É por aí Adão? É por aí Não, é por aí sim Mas como a gente fala Quando tem essas situações Climáticas um pouco Distintas A prova fica aberta Aí você tem Alguém vai dizer Ah, mas o calor E a umidade É igual para todo mundo Mas as pessoas reagem De maneiras diferentes De dias diferentes Vai depender muito De estratégia De reidratação Sabe? De resfriamento Que esses atletas Vão conseguir fazer Aí ao longo do dia Consequentemente Isso E olha Nós estamos no inverno Né? Quase entrando no inverno Perdão Nós estamos no inverno Mas já não estamos Mais no verão E ainda assim A gente tem a possibilidade Aí Hoje A perspectiva no Rio É ainda de chegar A 28 graus Lógico Vai chegar lá Depois do meio dia Já acabou o evento Mas assim Ainda vai estar Um pouco quente E E mesmo com essa temperatura Mesmo com essa situação A gente está acreditando Estou acreditando sim Que a prova Possa sair Umas marcas boas A gente tem atletas Que também tem algumas Brasileiras aí Que estão extremamente Motivadas Estão crescendo A Amanda é uma delas Está crescendo muito E a gente acredita muito Que elas Que elas possam Que elas possam fazer Grandes marcas As etíopes A gente tem atleta De 2 horas e 25 A Bethlen Tem 2 horas e 25 Que tem o recorde Dessa prova Né? É Perdão Desculpa Na verdade Ela tem 2 horas e 23 Feita lá Nos anos 2021 Feita em Milão 2 horas e 23 E em Turim E na Turquia Fez 2 horas e 25 Então são atletas Rápidas São atletas Que essas marcas Poderiam cair Aí tranquilamente Vamos ver o desenrolar Da competição E principalmente Uma prova tradicional Né? O Rio foi a primeira Cidade aqui Que a gente teve Uma maratona Lá nos índios De 1979 Depois a gente vai Contar um pouquinho Dessa história De alguns atletas Interessantes Que passaram por aí Só pra lembrar Claro Os mais antigos Aí alguns amigos Nossos vão lembrar O primeiro vencedor Dessa maratona Chamava Elia Guiá Um atleta Um baiano Radicado aqui em São Paulo Um atleta espetacular Nessa geração E que venceu A primeira maratona Do Rio Em 1979 E aí a gente vai Falar de outros Só pra matar Um pouquinho Da saudade De uns grandes atletas Que nós tivemos Na década de 70 e 80 Estamos aí com o pelotão De elite Né? Sete minutos e vinte e nove A largada E a chegada Acontece na avenida Infante Dom Henrique No aterro do Flamengo Sempre imagens Maravilhosa Na cidade maravilhosa Na cidade maravilhosa O maior festival De corridas De ruas Da América Latina Temperatura de 20 graus Nesse momento A gente vendeu Pelotão de elite No feminino No masculino Nós temos Entre os primeiros Colocados Aparecendo também Aqueles que são Aqueles apontados Como os favoritos Que o Adalto Até já falou Pra gente aqui O Josaps O Zarlon Chumba O Július Taros O Kyrios Kiprotich E entre os brasileiros O Ederson Vileira Pereira O Justino Pedro da Silva São aqueles que formam Pelotão de elite Também no masculino E que aparece Como os favoritos É conquistar a vitória No Rio de Janeiro Nessa edição De número 22 Tem o experiente Giovani O Giovani É um atleta experiente Já Numa outra faixa De idade Mas com muita bagagem E Não é se espantar Se ele Aparecer na frente Por mais tempo Inclusive chegando Lá na Na ponta na frente Devido a sua experiência Sua bagagem De correr Principalmente no Rio de Janeiro Pode mudar Tá aí as atletas Do pelotão de elite Vamos chegando A quase 10 minutos Em direção Ao Morro de São Bento Detalhe pra você Daqui a pouquinho Já Vamos chegar Ao Museu Histórico Nacional Em direção A rua Primeiro de Março É a maratona Do Rio de Janeiro Pra você Ao vivo Aqui Na ESPN E também No Star Plus E as imagens Estão boas Muito boas É Nós estamos 5 horas da manhã Quer dizer É escura de noite Mas olha como está bom Lógico que a câmera Corrige um pouco Mas está ótimo Excelente né Tá aí as atletas Do pelotão de elite Rio de Janeiro Passando por vários pontos turísticos Aí o primeiro vai ser exatamente O Museu Histórico Nacional Vai pegar água Deixa ela entrar Deixa ela entrar E pro amigo Fã do Esportes Que tem curiosidade Se você também quiser fazer pergunta Prodoto Domingues É só entrar no Twitter Na hashtag Maratona na ESPN Você manda a sua mensagem E algumas atletas já pegando uma aguinha aí né Nesse começo de prova Hoje tem que ser Não pode perder posto Tem que estar se hidratando Porque depois que a sede chegou Já era Já é tarde Aí tem que ser assim mesmo Vai pegando sempre que puder Vai se hidratando Porque vai precisar Vai precisar Só pra gente E aí uma pequena subida né É São pouquíssimas Aí é uma elevação Mas Nada muito Só pra lembrar A atleta que estava na frente A Hessel Ela é treinada Pela Recordista Brasileira Da Maratona Adriana Silva Que foi recordista Em 2012 Em Tóquio 2,29 É Então Ela é treinada aí Por uma Uma recordista Pela atual Recordista Brasileira da prova Lembrando Eu gosto de frisar isso Porque Nós tivemos no Brasil Uma atleta chamada Carmen de Oliveira Muitos de vocês conhecem Que correu 2,27 Só que correu em Boston Em Boston A gente tem aquelas particularidades Das marcas não serem válidas A gente já falou Várias vezes ali Por questão de De altimetria Mas a Carmen Era excepcional Né E eu não tenho dúvida Aí agora Que me desculpe Mas a Carmen Com os tênis atuais Com toda essa tecnologia Era uma mulher De 2,25 Com 2,24 Tranquilamente Detalhe para você Do pelotão de elite Do feminino Maratona do Rio de Janeiro 2022 E Adalto Como que é A preparação mental E fisicamente Mentalmente e fisicamente De um atleta Para uma competição Como essa Uma maratona do Rio de Janeiro A gente brinca Que o treinamento Na maioria dos casos Ele é mais duro Do que a competição Porque a gente está falando Dessas atletas A maioria delas Deve girar Em torno de 180 Quem gira pouco 220 240 Km por semana É o treinamento Desses atletas De alto rendimento Para um maratonista Essa variação Porque não existe Uma regra A gente tem que Sempre pensar Num princípio De individualidade Biológica Ou seja Cada um tem Características diferentes Alguns são mais rápidos Outros são mais resistentes E aí Dependendo dessas características Esse volume Pode subir um pouco mais Ou não Mas a média Está por aí 180 220 Então se você manter Um treino Uma carga de treino Com esse volume Só para lembrar Aqui Se você corresse Todos os dias Seria 30 km Para dar 210 Sete dias da semana E eles Normalmente tem um dia Que treina em um período só Então tem dias aí Que vai dar mais de 30 E alguns dias Um dia Ou dois dias No máximo Vai dar um pouquinho menos E aí O cansaço Em todos os sentidos Você tem um cansaço físico Você tem um cansaço psicológico Porque a cobrança é grande Mas faz parte do contexto É bom que a gente entenda isso Atleta de alto rendimento Que não suporta a pressão Ele está morto Ele não vai Não vai chegar ao alto rendimento É mais um daqueles Que a gente Quem está acostumado no meio Vai falar O cara treina bem Mas não compete bem Porque você precisa Suportar essa pressão Pressão sua Pressão de patrocinador Pressão de treinador É assim que funciona Então você tem que estar capaz disso Esses são os grandes atletas Aqueles vencedores São atletas que realmente Estão preparados Fisicamente E principalmente A parte mental Ela tem que estar muito bem Trabalhada nesse sentido aí Para que você consiga Ter uma carreira com êxito Senão Não adianta Primeiros 14 minutos Maratona do Rio de Janeiro 2024 Edição 22 Você acompanhando Aqui nos canais ESPN e também no Star Plus Domingo começando muito bem Com essa prova Maravilhosa Que acontece No Rio de Janeiro O Adalto já falou Desde a primeira Em 1979 Com o Hélio Alves Aguiar Vencendo com o tempo De duas horas 34 57 E a Ivanise Lins de Barros Também brasileira Com 3 25 0 3 Foi a vencedora Da primeira maratona Do Rio de Janeiro Em 1979 E nós tivemos Algum Uma época U Dessas maratonas Vieram alguns aí Vieram Bill Rogers Greg Meyer Delphi Moreira Português Os dois primeiros Eram americano Ron Tab O Eloy Schleder Que foi recordista Brasileiro Com 2'13 Ganhou 2 anos 84 86 Osmiro José Carlos Santana Lá de Maceió Que também competiu A gente chegou a viajar Junto no Pan-Americano Venceu por 3 vezes Consecutivo 89 90 91 Domingos Nonato Dominginho Foi um atleta Que trabalhou comigo Em 2008 E assim vai O Giovanni Já venceu O Justino Venceu por 2 vezes Entre as mulheres Eu vou até destacar Aqui a Ivanice Tem uma alemã Muito boa Charlotte Teske Nessa época No início Da maratona Eliana Reinhardt A Soninha A Soninha Maria Oliveira Rizoneide Leone Justino E outras mais Aqui que se a gente For falar aqui Eu vou acabar Cometendo uma gafe E errando mais Então Mas enfim Todos são os vencedores E que fazem parte Da história Dessas maratonas Da história da maratona Da cidade do Rio de Janeiro É bom lembrar Que a gente fala De 79 Mas ela não era Sempre o mesmo nome Não foi sempre Que as vezes mudou Um pouquinho a organização Mas mudou pouco Mas o mais importante É isso É saber que as vezes Tem algumas mudanças De nome Ou de patrocinadores Olha o museu Que coisa linda Lindíssimo Então eu acho que É uma prova Assim como outras Do mundo Que a gente fala Muito Extremamente charmosa É uma prova Muito charmosa E que Pô Vamos torcer Para que a gente Consiga pegar realmente Um clima favorável E saiam grandes marcas Museu do Amanhã Maravilhoso Linda essa imagem Depois nós teremos ali Na sequência Para você E aí a parte Antiga do Rio de Janeiro Teremos o Porto Passando todo pelo Porto Até chegarmos lá A região das praias Copacabana Leblon E as outras praias Que temos pela frente Ipanema E que você Claro Vai acompanhar Com a gente Aqui Aí os líderes A prova O Jospat Kiprotich Está na frente Venceu no passado Com 5 km O Chumba O Chumba é o segundo O Kiprono É o terceiro O Justino Pedro Brasileiro Na quarta colocação São os primeiros colocados Estamos aí com 5 km Então Passando pelo Museu do Amanhã Já tivemos a largada Dos demais atletas Dos demais atletas participantes 45 mil no total Record Nessa edição De 2024 Eu não vou conseguir falar Eu não vou conseguir falar Todos os vencedores Mas Queria só porque Como ele está na prova O Edmilson Reis Está competindo Também já venceu E a gente não pode esquecer De uma figura Que representa mais que tudo A cidade do Rio de Janeiro E ela não é carioca De nascimento Que é a Márcia Naroc Que venceu aí também Mas que é extremamente conhecida Todo mundo Extremamente carismático Também é uma pessoa Muito carismática E vale a pena A gente ressaltar aqui Como uma das vencedoras Dessa prova também Aí os atletas Do pelotão de frente E a gente Tendo ali O Josap Kiprotich Do Quênia Vencedor do Rio de Janeiro Em 2023 Batendo o recorde 2 horas 13 minutos 29 segundos E ele faturou No ano passado 70 mil reais 50 mil Pelo primeiro lugar E mais o bônus De 20 mil Pelo recorde estabelecido 310 mil reais Serão distribuídos hoje E ali naquele grupo A gente vê lá Os favoritos O Chumbá O O O Josap E também a gente conseguiu Ver ali o Giovanni E o Justino Depois quando aparecem as imagens Vamos ver se a gente consegue Ver mais quem está na frente Por ali E aí a gente vai falando Também De alguns atletas Ali é o Giovanni De camiseta branca E o de calção verde É o É o É o Justino Justino Pedro Da Silva Bicampeão da maratona Do Rio de Janeiro 21 22 Era o recordista Foi batido Era o recordista Em 21 Ele fez 2 horas 13 31 Em 2022 Ele fez 2 horas 16 02 O feminino Liderança Com 5K A Andréia Na ponta E aí Os demais Competidores Que a gente falou Partindo nesse momento Com 20 minutos De prova O Pelotão de Elite Lá na frente Queria aparecer o nome Da Rejane Rejane Este Essa atleta Ela já é Bem experiente E ela era uma atleta Oriunda de provas Mais curtas De 1500 Tenham bons marcas De 1500 Então Com o passar dos anos Foi subindo E tem feito bons resultados Em provas Mais longas Ficando aí Terceiro lugar No geral Em 2022 Na Maratona do Rio Com 2 horas 47 Então Ela se adaptou bem Às distâncias maiores E às provas de rua Na região portuária Ainda O grupo de elite Do masculino Já passamos Pelo museu Do amanhã Região portuária Nesse momento O lado da Baía De Guanabara Já pode entrar direito Pode entrar direito E a gente falou aqui E elogiando Logicamente Que merece elogio Na organização Começando cedo Essa prova Então a pergunta Que fica né Adalto Domingues Como é que as condições Climáticas Podem Afetar A performance Dos atletas É que Só pra entender Quando a gente fala De umidade Umidade alta Quando você Tá fazendo Uma atividade física Fazendo um exercício físico Desse aí Você transpira Você vai suar E o que faz Você resfriar O teu corpo Não é o suar É você Evaporar Esse suor Só que A umidade do ar A umidade externa Ela tá muito alta Então você não consegue Você não consegue Evaporar Aquilo que você Que você suou E aí ele vai escorrendo Pela pele E como ele Não evapora Você não resfria E é como se Você tivesse Teu carro ali Você tá acelerando E tá faltando O radiador Tá funcionando bem E aí já era Entendeu Então é mais Funciona A grosso modo Pra que as pessoas Entendam É mais ou menos isso Então Você vai transpirar E a transpiração Vai levar Uma evaporação E essa evaporação É um mecanismo São vários mecanismos De termorregulação Mas o principal É a evaporação E aí você perde Esse principal mecanismo Que é a evaporação Pra você Resfriar o teu corpo Não resfriando o corpo Você superaquece E aí como O mesmo funcionamento Que a gente falou Do carro Superaqueceu Você vai perder rendimento Dependendo das condições Até parar E aí o show com drones Acontecendo também Nessa festa Lindíssima No Rio de Janeiro Nessa edição De número 22 2024 Da Maratona do Rio Muitos amigos Participando com a gente O Marcel Leite Tá ligado Na transmissão O Aleph Lima O Cláudio Rodrigues Perguntando aqui Por que que os atletas Da elite Não participam De provas mais curtas Como os A meia maratona Poderiam ganhar Com tranquilidade Preferem disputar A maratona Não poderiam Disputar as duas provas Não dá né Não dá Ontem aconteceu É que o combustível Orgânico Para essas provas É o mesmo Você vai usar muito O glicogênio Como fonte de energia E quando você Corre uma meia Na casa que foi aí Da prova A prova Deu uma hora e dois A meia Você vai Você precisa de um prazo Para você repor isso aí Então você Compete um dia Ah você vai ver isso Vai ter muita gente Que vai fazer Mas você vai perder Em rendimento E aí quando você Perde rendimento Nesse caso Desculpa a expressão Mas são essas somas Dessas frescurinhas Sabe De você se hidratar bem De você fazer as coisas Direitinho É que vai dar o resultado Então quando a gente Vê este Acho que é o Ederson Está na frente Quando a gente vê Na frente não Perdão Está no segundo pelotão Quando a gente vê Esses atletas fazendo isso É porque E outra Como disse A meia maratona Não foi tão fácil Não hein Uma hora e dois Foi o resultado da meia Não foi tão fácil Não significa Que quem está aqui Num pelotão de elite Iria ganhar a meia Não Porque foi um resultado Bastante duro também Então Aí você tem outras questões Eu particularmente aqui Não sei de cabeça Mas você tem premiação A premiação em dinheiro Que é maior Porque a maratona É a prova principal As outras O dez A meia Elas são Elas vem depois Mas a principal prova É a maratona Então Provavelmente É a prova que paga mais Claro E o pessoal continua Largando hein São quarenta e cinco mil É Se viu o congestionamento Agora há pouco Que apareceu né Na imagem anterior E outro ponto importante A gente tem que falar sempre É da inovação tecnológica O impacto que tem No treinamento Na própria performance Do atleta Hoje em dia Com tênis Muito modernos Existe Nesse ponto que é importante As inovações tecnológicas Também Colocadas na maratona Ah não tem dúvida Eu por exemplo Eu cheguei a correr Na década de setenta As nossas camisetas Que a gente corria Ela saia com um peso Chegava bem mais Porque transpirava Ficava encharcado E pesava muito Os tênis eram diferentes Não tinha essas respostas Que hoje dão Ajudando você A ter uma diminuição Do tempo de contato No solo Enfim Essas preocupações Com hidratação Com reposições Que nós temos que ter Porque você não perde Só água Você perde Muitas minerais Durante a corrida E você tem que repor Então não é Hoje em dia A diferença E a própria diferença De treino Hoje você tem Muito mais conhecimento Tem um lado bom E também tem um lado ruim Às vezes as pessoas Vão lendo E acham que o treino Do Kipchoge Serve para ele E aí ele vai fazer Isso é um erro gravíssimo Porque quando você tem Um atleta Com 15, 20 anos De corrida Como o caso Do Kipchoge Esse cara Para chegar onde chegou Para fazer o que ele faz O volume de treino Porque às vezes a pessoa fala Eu não vou fazer Os tiros Na quantidade No tempo que ele faz Mas eu vou fazer O mesmo treino E mudo a intensidade Já é um erro Porque não funciona assim Para você fazer Vou chutar aqui Para você fazer 15 tiros de mil Você tem um É como se fosse Um processo pedagógico Ou seja Você tem que aprender Primeiro lá Vou dar um Fazer uma analogia Você tem que aprender Primeiro as quatro operações Para você chegar lá Em equação Você não entra na equação No primeiro ano E aqui é a mesma coisa Você não entra já Na maratona Correndo 180 km por semana No primeiro ano Não funciona assim E às vezes a gente está falando isso As pessoas pegam E vão lá fazer Não funciona Por isso que é legal Você ter um profissional Você ter um médico Porque os benefícios Os benefícios Que a corrida traz Elas são tremendas Tremendas Os benefícios Como saúde Agora tem pessoas Por uma questão de anomalia Algumas coisas De nascimento Que você não pode Estar fazendo esse tipo De atividade E aí você vai descobrir como Com os exames médicos Regulares que você vai fazer E aí você consegue Perceber que essa Não é tua praia Eu tenho que fazer outra coisa Eu não vou conseguir fazer isso Paciência É assim que funciona a vida Mas a partir do momento Que ficou claro Que você tem condições De fazer É só ganho É só ganho E respeitar as suas intensidades Seus momentos Aí é o Ederson Não estou reconhecendo É quase 29 minutos Aí o pelotão de elite Pessoal na frente José Eduardo Papini de Oliveira José Geraldo Ferreira Júnior Vitor do Santos Silva Valdilson das Neves Silva Edson Amaro Arruda do Santos Pessoal Que aparece né Lá no pelotão de frente Pelotão de elite Nessa prova do Rio de Janeiro Que tem O Diozaps Kiprotich Do Do Quênia O Zarlon Chumba do Quênia O Július Kiprano Taros do Quênia O Kiprotich do Quênia Os brasileiros Ederson Vilela Vilela Pereira O Justino Pedros da Silva São aqueles que aparecem No pelotão de frente Nessa etapa Do Rio de Janeiro Ou a edição de Número 22 Da Maratona do Rio 2024 Quatro Imagens lindinhas Díssimas para você Da Maratona do Rio de Janeiro 30 minutos Lembrando que o recorde É de 2 horas 13 minutos 29 segundos No masculino 2 horas 34 minutos 33 segundos No feminino Os amigos que mandam Perguntas para a gente Querendo saber Mais sobre Maratona Quanto tempo antes Da Maratona O atleta Para de fazer Um treinamento Tem isso Adalto? Diminui a intensidade Diminui Perdão Tem um tempo Assim que você Diminui esse volume Tão alto Essa semana Que eu falei De 220 Que talvez seja A semana maior Ela não é realizada Na semana da prova Ela é feita antes Lá atrás É um trabalho Normalmente a gente Fala de um longão Alguns atletas fazem 32, 34, 36 quilômetros Esse também não é feito Há duas semanas É feito antes Quatro, cinco semanas antes Porque você precisa recuperar Aí tem um pouquinho De engano Às vezes Que a pessoa acha Que fazer um treino longo De 34, 35 quilômetros Numa velocidade Um pouco mais lenta Ela acha que isso É fácil recuperar A gente tem uma recuperação Orgânica E tem que ter Uma recuperação estrutural Você ficar duas horas Duas horas e pouco Impacto no solo Impacto no solo Você também precisa Recuperar a parte Estrutural Tendão A parte óssea Tudo isso É parte de estrutura E ela é judiada Então você tem Que também recuperar Para chegar inteiro Chegar bem Quanto mais Você chegar inteiro Aí melhor Agora Os atletas profissionais Eles não tem parada Assim sabe Isso não existe Você tem uma diminuição De carga Você tem uma Uma diminuição De intensidade No último micro Na última semana 15 dias antes Mas diminuir Total Não existe Se bobear A elite Todos eles Deram um trote Ontem De pelo menos 30 minutos 40 minutos Depende Aí vai muito pessoal Mas parar totalmente Não para não E reconhecimento Do percurso Existe isso também? A atleta fazer Todo o percurso Para ir? Ainda existe Mas o que acontece É que às vezes A organização Não é Porque ela precisa ter gente Já todo mundo chegando Os agentes Os treinadores E quase sempre Quem tem feito Esses reconhecimentos São os treinadores Porque você Imagina você Dar uma volta Nesse percurso Todo aí no Rio Um dia antes Sem estar fechado Então demora muito Para você ficar rodando E aí como é um dia antes Os atletas já estão Num momento de descanso Quem vai? Vai o agente Vai o treinador E depois você passa Alguma coisa Vai ter uma subida Assim assado Vai ter isso Vai ter aquilo Cuidado que ali Pode ter um paralelepípedo E aí você vai avisando As suas bebidas especiais Vão estar no 5 No 10 No 15 No congresso Você já define muita coisa Antigamente tinha muito disso Dos atletas reconhecerem Mas hoje em dia Já não tem mais Até porque tem os mapas Né? Esses googles da vida Ajuda muito você perceber E há uns detalhes pequenos O treinador quase sempre é que vai Olha aí 33 minutos E o pessoal ainda está largando É um mar de pessoas Né? 45 mil no total Recorde Nessa edição 22 Da Maratona do Rio de Janeiro Sensacional né? A participação Dos atletas Querendo fazer parte Dessa festa Lindíssima Que como eu disse Começou na quinta-feira Com 5K Com 10K Ontem tivemos a meia-maratona E hoje para encerrar Com chave de ouro A Maratona do Rio de Janeiro E depois vai ter o 10K O 10K é hoje O 10K é mais tarde Larga acho que 8 horas o 10K E aí lembra que a gente falou Que a gente tinha falado O Largo sobre a questão de horário Né? Você vê Acaba largando meia hora depois Esse povão Então se você largar As 8 ou 7 Para a elite Vai sair 7 e meia Então tudo aquilo que a gente falou Que vai terminar 11 e meia Meio dia e meio Vai piorando para esse pessoal Então realmente tem que sair Muito cedo mesmo Ah perfeito Espetacular né? A organização Pensando exatamente nisso Na saúde do atleta Importantíssimo Então parabéns A organização da Maratona do Rio de Janeiro O Ederson vem correndo forte Ele que vem editando o ritmo aqui Ele É que eu realmente não consigo ver direito Acho que eu não ia ficando vendo Conseguindo ler É que ele eu conheço o estilo de corrida Aí Mas está rápido Está rápido A gente falou da umidade Que está alta Espero que esteja bem consciente Daquilo que está fazendo Para que a gente consiga Mas vem chegando mais um ali Para a gente ter Um bom resultado Passando nessa Maratona também Pelo Museu da Arte do Rio de Janeiro Seguindo pela Avenida Rio Branco Entra na Presidente Vargas Eles passaram 10 a 31,26 Uma passagem boa 3,6 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 Por quilômetro Sim Muito bem Estamos com 36 minutos De Maratona no Rio de Janeiro Edição 2024 A Maratona De número 22 Do Rio de Janeiro Voltamos depois do intervalo Ao vivo Olha aí Os primeiros colocados O Július Kiprono Primeiro colocado Justino Silva O Iospa Kiprotis Depois temos ali O Mercimoi Miguzi E ainda o Zablos São os primeiros colocados No Rio de Janeiro Voltamos depois do intervalo E SPN Star Plus O esporte passa aqui Muito bem Estamos de volta Com a Maratona do Rio de Janeiro Você acompanhando com a gente Na ESPN E também no Star Plus 45 mil Participantes Né Em todos os Os As Maratonas 5 quilômetros 10 quilômetros 21 A de 42 A hoje Nós temos a participação De 10 mil Inscritos Então o total Nós temos é 45 Mas na prova De hoje Nós temos aí 10 mil Participantes Um aumento De 13% Em relação Do ano passado Nesse número De 45 mil Né Nos percursos De 5 quilômetros 10, 21 E 42 Então são 10 mil O Mercimói Allen O Jost Bat Que protes Que venceu O ano passado O Zão do número 1 O Justino Pedro da Silva O Július Kripono Taros São aqueles Que estão aí No pelotão De frente Nesse momento No Rio de Janeiro Com 39 minutos Esse O Veste Cheijória É um atleta Que Conhecido aqui Da gente Né Porque Foi o que Vencedor Da Maratona De São Paulo Ano passado Tem Corrindo bastante Aqui no Brasil Cuiabá Tribuna Não é Um atleta Do primeiro time Do Quênia Mas Tem participado Bastante por aqui Conhece bem Deve estar bem Acostumado Com esse clima Que vive Nossa Tem 1 a 0 O melhor resultado Dele é 1 a 0 0 40 Na Uma meia maratona De Santa Paola Santa Paola Santa Pola Perdão Na Espanha Vamos ver E o pessoal Também querendo saber Como é o dia Do maratonista No aspecto De preparação Para a prova Se ele visa Especificamente Correr Ou tem outros tipos De preparação Fazendo academia Por exemplo Não Boa 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 Na verdade Existe um Complemento Com Várias Situações Que você faz Você hoje Tem Esses profissionais A gente fala Treinamento Multidisciplinar Então você tem Muita gente Trabalhando junto Fisioterapia Nutrição Massoterapeuta Médico Fisiologista Tudo isso Hoje faz parte Desse contexto Quando você chega Nesse estágio Aí O trabalho De força Que a gente fala Ela é importante Porque você tem Que vencer Uma resistência Entenda que Força de maratona Não é Só fazer Academia Você pode estar Fazendo força Específica Trabalhos de rampa Que é um trabalho Bastante feito Bastante realizado No mundo todo Você tem um trabalho De cross country Quando está Naquele período De fevereiro De chuva Você pega um Percurso Muito Duro Não deixa De ter um Componente Força E outros Trabalhos Que a gente faz Core Bastante exercício De core Hoje Tudo isso Faz parte Do contexto Desse Treinamento Que a gente fala Em duas sessões Por dia Você vai variando E você vai Agrupando Por isso que o treinamento É um Um tabuleirinho De xadrez Ali que você tem Que colocando Componentes E capacidades físicas Tomar algum cuidado Para eles não serem concorrentes Um não anular o outro Você tem os trabalhos De pista Você tem os trabalhos Intervalados Você tem os contínuos Isso é óbvio Porque um fundista Um maratonista Que não gosta De fazer rodagem Ele está morto Não tem como Ele tem que gostar De rodar E aí você tem Os trabalhos Auxiliares Que você faz Às vezes Dependendo Um incômodo No tendão Às vezes Você leva Para uma piscina Faz um deep running Ou às vezes Faz na bike Lembrando que Esses trabalhos São auxiliares O que faz você correr É correr O que faz você melhorar Sua corrida É correr Correr na piscina E correr E fazer trabalhos Na bike Elas ajudam Dependendo do momento Mas se você Quanto hoje Quanto mais específico For melhor Por isso que Às vezes Um trabalho de força Geral Você vai fazer Logo no início Mas depois Entra muito trabalho Mais de força específica 43 hein 43 Pessoal Largando ainda Agora os cadeirantes Os cadeirantes Terminam um pouquinho Antes né Ainda mais um percurso plano Desculpa Adalto Você estava falando Não 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 Está certo Está perfeito Eu tenho que dar mesmo Eu que bobiei Então eu acho Que às vezes Então você tem que fazer Tudo isso Essa situação Você pega umas provas Vou dar um exemplo clássico Não é o caso da Maratona do Rio Mas pega uma prova De São Silvestre Por exemplo Que você tem um componente De força excêntrica Muito grande Então você tem que trabalhar isso Durante seu dia a dia Você tem que vencer Uma Uma brigadeiro Então tudo isso É um componente Que você tem que Encaixar no teu treino Sem prejudicar Aquilo que é o principal Que são os trabalhos Os contínuos longos Aí com intensidade Ou depende Em velocidade de limiar Ou mais lento Enfim Esses que são O mais importante Maior festival de corridas Da América Latina Você acompanhando com a gente Ao vivo do Rio de Janeiro Estamos aí com 44 minutos de prova E a participação Sensacional De 45 mil inscritos Em todas as provas No 5K foram 6 mil No 10K 7 mil Numa meia maratona 19,500 E nesta aqui A principal A maratona Especificamente São 10 mil inscritos Nós temos também O desafio Cidade Maravilhosa Em torno de 2.500 inscritos Total de 45 então Os baratonistas Não fazem Nem todos eles fazem O percurso Para conhecer Então tem os guias Os batedores A frente Muita gente perguntando Mas se eles não fazem O percurso Como é que eles vão saber Quando tem que virar São esses batedores Que estão a frente Que acabam Levando eles Para o caminho Que tem que fazer É difícil né A gente falar Mesmo quem está comentando A gente falar de estratégia Se está certo Se está errado Estratégia boa É aquela que faz você vencer Mas por exemplo Com uma umidade alta Às vezes fosse mais prudente Você segurar um pouquinho mais Está muito cedo ainda Para que você consiga vencer Agora como eu não sei Não acompanho os treinos Então é difícil você Ou comentar alguma coisa Sobre isso Eu estou falando isso Porque às vezes Eu tive um atleta O Marilson Em que sempre a tática dele Era correr na frente E muitas vezes As pessoas reclamavam Disso Ah podia ter segurado Podia ter segurado Toda vez que deu certo Foi ótimo Mas quando erra Aí quando deu errado Porque a gente está falando De organismo Nem sempre esses caras Vão estar bem Todos os dias né Alguma reação Sei lá Uma alimentação Ou um incômodo Que teve durante Alguns tempos de treino Isso só quem sabe É o treinador Só o treinador E o atleta sabem Que vou dar um exemplo Clássico aqui Em 2012 O Marilson estava muito bem Foi correr a maratona olímpica Chegou em quinto E agora eu posso dizer Só não foi terceiro Porque a gente teve que perder Duas, três semanas Muito próximo Por um incômodo Que ele estava tendo No pé No tornozeiro Então Só que isso Não adianta Você ficar passando Essas coisas Porque isso Não tem nada a ver Mas enfim Aí alguém vai falar Da estratégia Quando você não convive Com um atleta Você não sabe Só quem sabe É o treinador E atleta mesmo Que aí a gente vai Tentar descobrir Agora O que eu estou querendo dizer É Nessa umidade Talvez fosse mais prudente Você se segurar Um pouco mais E olha só Olha o amanhecer Do Rio de Janeiro Que imagem Lindíssima Que a gente tem Nesse momento Sensacional Cidade por si Própria Como diz Maravilhosa mesmo E olha que coisa linda Ponte Rio Niterói Ao fundo O museu do amanhã Aqui na parte de baixo Imagens Fantásticas Para mim Uma das cidades Mais lindas do mundo Sem dúvida nenhuma O Rio de Janeiro Para mim E para muita gente Né Adalto Mandar um abraço Aqui Que as pessoas Estão participando Aqui com a gente Ao Fran Cauê Que é o técnico Do Jonathan Ao Wellington Fraga Que está lá em Piracicaba Um parceirão Está aqui acompanhando A gente Prestigiando Mais uma vez A ESPN Muito obrigado Pessoal Tamo junto aí Adalto E qual a importância Da nutrição E hidratação Durante a prova Enquanto a gente vê As meninas As mulheres Aí O feminino Com a Seu aí Maru Andréia A Bethley Morgis Que tem o recorde A Amanda Aparecida E a Rejane Ster São as primeiras Então qual a importância Da nutrição E hidratação Durante a maratona Eu vou tentar Responder De uma outra forma Ok Aquilo Que o nosso corpo Consegue armazenar Então vamos imaginar Aqui que você tem um carro Que você só consegue ter Andar 300 quilômetros Com o seu tanque E você tem uma viagem De 400 Você não chega Claro Você tem que repor Parar e colocar O nosso organismo Ele não consegue armazenar Ter energia Para essas duas horas Ou três horas Sem perder rendimento Você só consegue Manter esses rendimentos Ou até fazer a parte Split negativa Que é a parte final Quando você consegue Durante a prova Repor alguma coisa Repor esses nutrientes Que você precisa Então Partindo disso Veja a importância Da hidratação Das barrinhas Principalmente de carboidrato Maltodestrina Que você vai ter que tomar Isso durante a prova Porque se você sair Sem Com a certeza Que você não vai tomar nada Você não chega Com o mesmo desempenho Você pode chegar Mas vai chegar muito mal E se você forçar Vai acontecer com você A mesma coisa Que aconteceu Com aquela suíça De 1984 A Gabriela Anderson Você vai depletar tudo E você Corre muito Corre um risco Muito sério De não terminar a prova Então Você tem sim Que repor isso Hoje Qualquer trabalho De nutrição Ela é colocada Tanto a hidratação Como essa reposição De eletrolitos De eletrolitos Perdão Senão você não termina Você não termina a prova Não é que você Ah eu sou Mais fraco Que os outros Não Você não é mais fraco Esses caras Que estão aí De alto rendimento Eles precisam também Fazer isso Senão eles não chegam É simples assim Eu tenho que repor Para poder chegar Com o rendimento Que eu imagino Na minha cabeça 50 minutos E a gente fazendo as contas Atleta É só entrar no Twitter Na hashtag Maratona na ESPN Faz a sua pergunta Que eu passo aqui Para o Adalto Normalmente Os vencedores Saem do pelotão de elite Ou pode haver surpresas Perdão Como é que você falou Porque eu estava Se normalmente Se normalmente Os vencedores São do pelotão de elite Ou pode acontecer Uma surpresa Alguém que Não está no pelotão de elite Vencer a prova Não A menos que seja Um atleta Que está lá atrás Porque Não tem resultado Ou porque a organização Ainda não o conhece E acontece muito Atletas debutando Em maratona Acontece isso É Às vezes tem O cara Às vezes ele não consegue Sair ali E ele sai Mas vai sair Logo no B Então ele pode Se aproximar rápido Mas Eu diria Noventa Noventa e cinco Noventa e nove por cento Sai daí Sai da elite Sai desses caras Esse tipo de surpresa Não tem mais Inclusive já adianto Nós No caso do Rio não Mas algumas provas Que tem lebre As lebres hoje Quase todas Elas são contratadas Para levar até um certo ponto E parar Porque teve vários casos De a lebre ganhar a prova Sério Só que para a organização Isso não interessa Imagina Você vai contratar Um kipchoge Vai contratar Um bekele E aí você contrata Uma lebre Esse cara vai E termina Quer dizer Para eles não é interessante Então eles Vou te pagar Mas vou te pagar Para você ir até Até o certo ponto E parar Então Mais ou menos Outra coisa que eu ia te falar Que eu esqueci Largo Para você Pois não Porque tem muita gente Que às vezes me conhece Não Você não fez nada errado Não Você foi querer me elogiar Da maratona Mas eu era muito ruim De maratona Eu fui treinador Eu tive um atleta campeão Minha praia era 5 mil 3 mil com obstáculo Eu corri uma maratona Na vida Aqui em São Paulo Em 83 Era o início das maratonas A gente não sabia quase nada E foi essa maratona A minha experiência como atleta Agora como treinador Foram várias Que eu viajei Pelo mundo E dando treino Para maratonistas Bom O Ricardo está perguntando aqui Adalto O Ricardo quer saber O que são as lebres Que você falou Ah As lebres são Por exemplo Vamos imaginar Que o recorde aqui Que é 2 e 13 Então eu programo Eu sou um organizador E eu quero que a prova Seja 2 e 12 Para bater o recorde Ou seja Uma hora e seis na meia E aí eu contrato Alguns atletas E eles vão passar Vão levar a prova Até a meia maratona 25 ou 30 quilômetros Em ritmo de 2 horas e 12 E o grupo já está sabendo Isso é falado antes O atleta A, B, C, D Sei lá quem Com a camiseta assim Esse cara vai ser o lebre Então ele Ele é contratado Pela organização E é pago para isso Para que ele leve a prova Até os 30 quilômetros Mais ou menos Ou por aí 25, meia Depende O acordo E aí ele vai até Aquele ponto Dentro do ritmo Aí depois ele sai E os atletas Estão na fonta Continuam já Com algum caminho andado Para poder bater O recorde do evento Então eles puxam Os atletas Eles puxam Ou o recorde da prova Ou o recorde mundial Ou qualquer uma coisa Que tenha Seja feita Nós temos então O tempo no masculino De 2 horas 13 e 29 Que é o recorde Da Maratão do Rio de Janeiro Temos no feminino 2 horas Trinta e quatro Trinta e três E você tem o recorde No mundial Também aí Tem Do masculino Só lembrando É do Kelvin Kipitum Esse cara era Sensacional Infelizmente faleceu Esse ano Num acidente automobilístico Lá E 2.0035 O recorde olímpico É do Samuel Vangiro Que alguns de vocês Vão lembrar Em Pequim 2.0632 E o recorde brasileiro Ex-sulamericano 2.451 Do Daniel do Nascimento Que ainda está aí Feito em C1 Em 2022 E seja aí A nossa grande esperança Principalmente Para os Jogos Olímpicos Para poder aí chegar Talvez chegar entre os três E ganhar uma medalha No feminino O recorde É da Tig Ciassefa 2 horas 11.53 Feito em Berlim Em 2023 O Olímpico Da Tiggelana Feito em Londres Em 2012 2.23.07 O sul-americano Da Urjuela Uma colombiana 2.25 35 Em Berlim E o brasileiro Como eu disse Oficialmente É da Adriana Aparecida da Silva 2.29.17 Toque 19 E como ainda marca Corrida de Maratona O da Carmen Eu sempre faço questão De ressaltar 2.27 Feito em Boston Com todas essas Particularidades de Boston 94 Então oficialmente A recordista brasileira Da Maratona É a Adriana Aparecida da Silva 2.29.17 A técnica Da Résel Que está aí competindo E de novo A gente viu ali O Museu da Manhã O atleta entrando No Distrito Naval Passa por dentro dele Sai em frente O Museu do Amanhã Depois passa Por trás do museu E vê Esse pôr do sol Esse começo de amanhecer Maravilhoso No Rio de Janeiro Espetacular Aquela imagem É fantástica É um cartão postal Valeu Agora é isso Daqui até lá Agora eu estou com bateria E o domingo Começando né O sol das caras No Rio de Janeiro Temperatura nesse momento Na cidade maravilhosa É de 20 graus E as meninas Não mudam lá A Résel ainda Puxando o grupo A Amanda junto E as As mulheres As três etíopes E uma ugandense Estão ali coladas ainda Com as duas Duas brasileiras Três etíopes E uma ugandense Tá com essa velocidade Ah não é Perdão não é Não é a Regiane Que tá ali Segura um pouquinho O moto Regiane Ester Bispo da Silva É também tá ali Tá ali sim Girley Maria Moreira Horas trinta e quatro minutos E trinta e três segundos Betelin Mojes Da Etiópia Recorde Na maratona De 2022 Ó o pessoal quer saber também Se um maratonista Pode beber Bebida alcoólica Ou bebida alcoólica Está fora do Do ritmo de vida Normal de maratonista Ah não devia Não tem muito a ver Não combinam São coisas que não combinam É lógico Se você tem Qual era uma festa Por exemplo Você tem culturalmente Aí por exemplo Eu vou até citar alguns Culturalmente Alguns atletas De alguns países Por exemplo Que tomam Vamos dar exemplo Portugal Espanha Que tomam algum vinho Não é incomum Você vê de vez em quando Esporadicamente Esses caras tomarem Mas não Realmente Não combina O álcool Com Com esse tipo de É que o esforço físico É muito grande Então Mas você vai ver Não estou dizendo Que não vai existir não Você principalmente Você vai num campeonato Assim Às vezes termina Esses caras Eles estão Eles estão Eles se dedicam muito Abre mão de muitas coisas Aí termina Eles estão numa semana Duas semanas relaxadas Aí alguns Então A gente tem alguns casos De atletas Que já beberam Muito mais do que devia Mas não Disciplina Normalmente Não é Não tem Muito a ver não Nos aproximamos Então da primeira Hora de prova E daqui a pouquinho Os atletas Passarão ali Pelo shopping Rio Sul E Vem Entram No túnel Que dá acesso A Copacabana Daqui a pouquinho Teremos aí também Os atletas Correndo pela praia Copacabana Ipanema Leblon Além das praias De Botafogo E Flamengo É que também Às vezes a gente fala Socialmente Os atletas Às vezes Um ou outro Gostam de tomar Alguma coisa Mas é que Se você for pensar Fisiologicamente Algumas coisas Não batem Por exemplo O álcool Ele desidrata A gente está falando Muito aqui De hidratação 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 O álcool Desidrata Você tem uma parte Hepática Muito solicitada Uma parte renal Muito solicitada Então esses componentes Todos fisiológicos Eles acabam Prejudicando Prejudicando O teu rendimento Entendeu Agora Às vezes o estresse É tão grande Que o cara Se dá o direito Eu me permito Hoje Chutar o balde Agora Se for consciente É uma coisa O problema É quando Vira hábito Aí Acabou E aí O show Com os drones Também Marcando presença Nessa festa linda É isso aí Você acompanhando Com a gente Então Maratona do Rio de Janeiro Estamos aí Com a metade Da prova Nos aproximando Ali dos Dos 20 quilômetros 21 José Eduardo Papini Oliveira É um dos brasileiros Que aparece Entre os primeiros Nesse momento No pelotão de elite Olha que imagem maravilhosa É a cartão postal Com o Cristo O editor Torofundo Espetacular Então Os atletas Voltando novamente Ali para O aterro do Flamengo Em direção A daqui a pouquinho O túnel Que dá acesso A Copacabana Mais à frente Claro Estão retornando De onde partiram Praticamente É uma hora e dois Daqui a pouco Vai passar meia De volta aí De uma hora e cinco Uma hora e seis Mais Mais um pouquinho De uma hora e sete E A gente vê o Giovanni O Giovanni Aparentemente Está muito bem O Giovanni treina muito É um atleta já Com uma idade Já um pouco avançada Mas consegue se manter Ainda no alto rendimento E dá Já o Giovanni Já tem 43 42, 43 Mas ele consegue E era um atleta Muito Muito qualificado Um atleta muito bom Com potencial incrível Foi medalhista em Panamericano Foi pódio em São Silvestre Era um atleta realmente excepcional O pessoal também perguntando O dia está chegando Amanhecendo no Rio de Janeiro O pessoal perguntando aqui Qual é o salário Quanto ganha um maratonista De ponta De elite Tem ideia Ao Doutor Domingues Hoje em dia O que a gente tem visto Antigamente A gente tinha uns clubes Eram tarados mais Por alguns clubes Aqui no Brasil Esses clubes Davam um salário mensal Ficava com uma certa tranquilidade Hoje está um pouco ruim Essa questão de valores E o que a gente vê Infelizmente São os atletas Correndo mais provas As provas de ruas Não é o vilão da história O problema é você escolher As provas E você ir lá Para treinar E ir lá para ganhar Agora quando você começa A correr todo final de semana Existe Eu acabei de falar De um micro ciclo de competição Que é aquela semana Da competição É um tipo de treinamento Diferente das outras Aí vocês vão me entender Agora Se eu corro Todo final de semana Eu estou toda Toda semana Fazendo só um micro ciclo De competição Eu simplesmente não treino E isso é um problema Porque aí você começa A perder rendimento Então nesse caso específico Como eles não têm Às vezes E tem que se manter E aí começam A correr mais provas E aí a qualidade Técnica começa a cair Por exemplo Você não fica ouvindo Falar que o Kipchoge Está correndo Todo final de semana Não existe isso Ele vai lá Numa prova X ou Y Ele vai lá para ganhar Vai lá para ficar Entre os cinco Entre os três primeiros Para ganhar E aqui infelizmente A gente vê Nossos atletas Têm participado muito De coisa de rua E isso é um problema Como eu disse Não são as provas de rua Que são os problemas O problema são as escolhas Que esses atletas Têm que fazer Se eles quiserem Se manter no alto rendimento Se eles quiserem Entrar por entrar Para entrar Para terminar Beleza Cada um faz a escolha Que quiser Só que vai pagar um preço E qual é o preço É a falta de rendimento Ali a gente já vê Que o Ederson já está Esse grupo do Giovanni Passou Ali atrás já tem o Ederson Com o outro Keniano que estavam junto E agora A ponta é esse daqui Eu não consegui ver Se você conseguiu ver Os primeiros ali A gente viu antes Era o Chumba E o Niguzi Que estavam liderando Os 20 quilômetros E aí a gente vendo O túnel Que dá acesso A Copacabana Agora vamos pegar As praias Esse túnel Tem 250 metros E nós Estamos aí No KM 21 No KM 22 Chegando A Copacabana E vamos ter daqui a pouquinho Então as praias De Copacabana Ipanema Leblon Vamos ter também O último retorno Próximo KM 29 E a gente vê O pelotão De elite Feminino A Andreia Continua puxando Não acho Que ela está É a opinião minha Não acho Que ela está Com estratégia errada Longe disso Acho que ela tem Que ir pondo Vai ter que minar Essas atletas Que tem marcas melhores Em provas mais curtas A ideia é ir colocando Um ritmo Quem quiser Que venha atrás E é o caminho Ela não tem muita escolha Ela tem que fazer isso Tá lindo O Edson Júnior Pergunta pra você Aqui Adalto Sobre a importância De fazer As tangentes Durante a prova O problema É o seguinte Valeu Edson Nessas grandes provas Edson Júnior Edson Nessas grandes provas Elas tem uma linha azul Que a gente chama Bull Line Então a maratona Quando ela é aferida E medida Ela já tem Um trajeto E esse trajeto Ele já Coloca as tangentes Então se você Fugir desse trajeto Da linha azul Você vai Correr mais Não tem como correr menos Ao menos Você suba na calçada Mas na organização Ali sempre é falado Pra você não entrar Nas calçadas Não pode Não deve Então até por uma questão Também de segurança Torcer o pé Aquela coisa toda Então essas tangentes Elas são traçadas Por aí Você tá certo Qualquer coisa Que você fizer Fora dessas tangentes Que você vai correr Um percurso Um pouco a mais Olha que espetáculo De imagem Que nós temos Nesse momento Os atletas Chegando A Copacabana Temperatura Tá aí 20 graus Umidade Relativa Do ar 83% E o vento Soprando 1 km por hora Fantástica Essa imagem Espetacular Essa situação Vai acontecer No Rio É agora Pelo menos Eu tava dando Uma olhada Aqui também De A temperatura Vai subir Um pouquinho E a umidade Vai abaixando Ela começou Mais alta E agora No decorrer do dia Ela vai abaixando Um pouquinho Tá aí o túnel Que dá acesso Então a Copacabana Escapou É O pessoal Já deu uma escapada Esse aqui escapou mesmo Passaram ali Pelo shopping Rio Sul Entrando no túnel De Copacabana Estamos na metade Da prova Uma hora e oito minutos Expectativa pra saber Quem vai ser o vencedor No masculino No feminino E se o recorde Será quebrado hoje Os vencedores Os primeiros colocados Recebem 50 mil Reais de premiação Mais Um bônus Se o recorde For quebrado De 20 mil Como foi o caso Do 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 Kiprot No ano passado Queniano O Jospas Que faturou 70 mil Porque ele venceu a corrida E bateu esse recorde De duas horas 13 minutos 13 e 29 segundos E aparentemente Não tem vento Não tem vento contrário Então Isso também Um ponto positivo E ali o Kiprot A gente vendo lá O primeiro Que venceu no passado Que tá Exatamente ali A moto O guia Atrás E agora eles vão Em direção A praia Fazendo essa curva Aí A direita Pegando a praia Pela frente Praia de Copacabana No Rio de Janeiro Nessa edição 22 da Maratona Do Rio Copacabana Copacabana Ipanema E Leblon Que percurso Lindíssimo Maravilhoso O pessoal querendo saber É relativo O projeto deles Tem essa questão De material esportivo Eu digo 80 Porque principalmente Aqui no Brasil Não são todos Que tem material Mas uma boa parte Sim Consegue É Eles são patrocinados Tanto que Diferente do Brasil Que a gente vê Na camiseta Hoje Você vê esses atletas Muitos com Clubes Você vê com Com forças armadas Que ajuda bastante Né Isso é bom ressaltar É um Um acordo Vamos dizer assim Que aconteceu Entre o governo E as forças armadas Ajudam muito Elas tem o interesse De usá-los Esses atletas Em campeonatos Das forças Mas pô É um Uma válvula de escape Tremenda pra nós E E Diferentemente Aí fora Você vai ver os atletas Quase sempre Só com marca esportiva Nesse caso A gente tá vendo Adidas Pé, meia, calção Camiseta E a camiseta limpa Sem nenhuma outra marca Nós aqui não Nós ainda temos Uma cultura de clube Né Uma cultura de Patrocinadores Individuais E aí A camiseta Tanto que Quando você vai Numa grande prova Qualquer desses atletas Assim Um pouco mais Que vai Vai sair na elite Nessas grandes Próximas Na majors É uma É uma briga Pra você deixar O teu atleta Aqui do Brasil Que recebe o ano Todo por seu clube E lá Eles não querem Eles querem A camiseta Só com a marca esportiva E mais nada E aí Isso Sempre gera Um conflitozinho Tá aí Tá na gente Tá aí o pelotão de elite No feminino Você acompanhando com a gente Essa prova A edição 22 Maratona do Rio de Janeiro Com 10 mil participantes E aí A gente tem Na ponta O queniano Kiprotchish Atual recordista Desta maratona Com o tempo de 2 horas 13 minutos 29 segundos Já venceu no ano passado E pelo jeito Quer levar esse ano de novo Tá cedo ainda Nesse sentido Mas como é um cara Já experiente Os outros ali Tem que tomar um pouquinho De cuidado Uma fuga Já passando da meia maratona Não é certeza Não dá pra definir Não dá pra cravar Que vai ganhar Até porque estão perto ainda Mesmo se estivesse mais longe Ainda não dava pra cravar Mas é um cara Como eu disse Bastante experiente É um atleta rápido É um atleta que tem 59 35 na meia Tem 2,9 Aí na maratona Já venceu Como a gente tá falando Aqui a maratona do Rio Vê a diferença Ele tem 2,9 Na maratona Na Holanda E aqui 2,13 Então pra você ver O grau de dificuldade Que é A parte do clima Aqui no Brasil E não é só A gente tá falando do Rio Mas pra gente Tá tendo agora Muitas maratonas No Nordeste Infelizmente Vai ser adiada Já foi adiada Ou até cancelada Ainda não sei bem A maratona de Porto Alegre Que é uma das melhores Pra nós também De questão de percurso De clima E aí fica E aí fica aqui os Solidariedade Solidariedade Os nossos irmãos Do Rio Grande do Sul É cruel isso É uma coisa Às vezes a gente fala Em previsão Daria pra prever Algumas coisas Daria pra resolver Porto Alegre Não só pra participar Vai Maru 58 do lado direito Maratonas Que acontecem anualmente Pro mundo todo Mais de 800 Ficou Bastante popularizado A questão da maratona Eu acho ótimo Eu acho legal A única coisa Que eu volto a frisar É quem vai participar Das maratonas Como eu disse É uma escada Faça uns degraus antes Faça uns 5 Faça uns 10 Quem tá começando aí Somente os amadores 5, 10, uma meia Rode aí uns 30 quilômetros Não é porque eu sou amador Ah, esse negócio de rodar 30 É por profissional Não concordo Porque a prova da maratona Do amador Também é 42 Leva mais tempo Mas também é 42 Então é importante também Que você chegue a fazer aí Um 30 Num treino Numa sessão Num longo Não é todo dia Não pode ser todo final de semana Claro Mas vai aumentando progressivamente Pra que você consiga ser capaz A ideia dos amadores Não é ganhar ou perder Não é isso É você conseguir terminar a prova E terminar bem Esse é o conselho que a gente dá Você termina um evento desse Nas grandes cidades Nas grandes maratonas do mundo O que você vê no final do dia Da maratona É quem terminou a prova Tá com a sua medalha Tá lá tomando lá Os amadores Tô lá tomando sua cerveja Tô tomando seu vinho Tô tomando uns bares Mas estão com a medalha Com orgulho no peito De que eu terminei a prova Aí quando você não treina Você às vezes vai terminar Enquanto todos os seus amigos Estão lá curtindo Tal a cidade Você tem que estar lá de molho Opa Que erro Você tem que estar de molho Lá no quarto do hotel Olha isso é importante A gente fala de hidratação Bebida de alimentação Bebidas especiais Especiais O pessoal querendo saber também Como é a alimentação Dias antes das provas Existe isso também Adalto Existe Existe Balanceada Uma dieta Existe um estoque Como eu falei Um estoque de glicogênio Então ele é muito função De carboidrato mesmo Que depois isso é Vai ser transformado Lá em glicogênio Que é o combustível Que esses caras vão usar Então você tem Várias técnicas aí Uma diz De De Desvaziar esse glicogênio Depois de estocar Aí infelizmente A gente está vendo o Giovanni Ficando já Está sobrando um pouquinho Ali atrás Eu já não vejo mais O Ederson também Então a gente está vendo Essas situações O que acontece Nesses anos É um estoque Que você vai fazendo Para você Estocar esse Esse nutriente Esse combustível Que você vai usar Na prova Mas como eu disse Você não consegue É impossível você estocar Para a prova toda Então você vai estocando Mas você pode Mas depois você vai ter que Repor aí Durante a competição De Copacabana Em direção agora A Ipanema Estamos com uma hora E 20 minutos De maratona Do Rio de Janeiro Você acompanhando Com a gente Na ESPN Também no Star Plus E é um domingo De muitas atrações Aqui nos canais ESPN Além da Maratona do Rio Aqui na ESPN Hoje às duas e meia Tem campeonato Ou Superliga Argentina Com o Campeonato Argentino Platense Boca Juniors Teremos ainda Para você acompanhar Já está rolando Na ESPN4 Mundial de Moto Velocidade O grande prêmio da Itália Ainda tem IndyCar Também O grande prêmio De Detroit Tudo isso Você confere Hoje Além De 8h30 da noite River Plate Tigre Pela Superliga Argentina Agora amanheceu Está lindo O dia maravilhoso Daqui a pouco O sol começa A dar as caras Mais forte Um pouco Abriu bem O caminhão Vamos dar um pulo Lá no caminhão Vamos dar um pulo Lá no caminhão Lá no caminhão Caiu Kiprot Vencedor do ano passado Praia de Ipanema E lá na frente O Morro Dois irmãos Kiprot Kiprot Está aí Keniano Mandando Mais uma vez Nessa Edição 22 Da Maratona Do Rio de Janeiro Queria só fazer um reparo Aqui que eu falei Das vencedoras E eu esqueci de falar Da Eleonora Mendonça A Eleonora Mendonça Foi uma das maiores Incentivadoras Ela tinha um convívio Ela tinha um convívio muito grande Ali na década de 70 Com os Estados Unidos Então praticamente Foi uma das primeiras A trazer A falar E a trazer Maratona Aqui pro Brasil E ela chegou a vencer 4x24 em Ipanema Bom ritmo do Keniano Corre fácil E vai distanciando Dos outros competidores Que vem atrás Passando ele Pelo posto 9 Praticamente Já passou dos 25 Já passou bem Dos 25 34 anos Tem o Keniano Que venceu no ano passado Liderando A Maratona Do Rio de Janeiro Você acompanhando Ao vivo Na ESPN E também no Star Plus Olha que pergunta interessante Existe uma preparação especial Para o atleta Não urinar Durante a maratona Já que ele toma água Ele se hidrata São os fãs de esportes Querendo saber São curiosidades Que os fãs de esportes Perguntam aqui Para o Adalto Domingues Pode acontecer A gente já viu Em provas Até Vocês vão ver Banheiros químicos Espalhados aí Durante o percurso Porque pode ser Que aconteça Mas pela transpiração E a reposição Ela não Eles vão ao banheiro Antes da prova E depois Praticamente Não vão mais Perde muita água Perde muita água E aí você vai Essa água que eles bebem Essa reposição que eles bebem É para poder equilibrar A perda d'água Que você tem bastante É importante É importante colocar Salientar Que você tem uma perda d'água Mas você não tem Perda de peso Então o peso Se você perder Vou chutar aqui Dois Chutar não Perdão Se você perder Mais que dois Três quilos É porque você está Desidratando Então se você repõe Você vai perdendo E vai tomando Então você não perde tanto Então no final da prova Se você pesar esses atletas Vai dar uma diferença De dois Três quilos No máximo Agora quando dá Muito mais que isso Aí você tem que tomar cuidado Aí tem também A coloração da urina Tem todos os fatores Que são Colocados Para a gente ter Uma noção De reposição hídrica Que tem que ser feita Durante a prova Tem o pelotão de elite No feminino Eulária dos Santos Solange Maria Mariano Girley Maria Moreira Daiana Justino Fabrícia Stedley Regiane Ster Beth Limoges E puxando ali André Puxando pelo teu André E a A Maru Também faz parte De esse primeiro grupo E as brasileiras Amanda e a Regiane As duas de azul ali Regiane do lado de lá E a Amanda do lado Mais próximo aqui do vídeo Amanda Aparecida E Oliveira Regiane Ster Bispo da Silva Às vezes a gente vai Perceber aqui Alguns atletas Aí é questão de treino Porque isso é treinável Você se hidratar Você tomar o seu gel Tudo isso você faz Durante o treino Para evitar qualquer Indisposição Qualquer Diferença Estomacal Principalmente Então você vai ver Alguns estão no short Outros estão nas garrafinhas Especiais Você coloca a tua garrafa E já coloca um gel Com uma fita ali Ou às vezes na mão A impressão que passa ali É que a André Está com ela na mão E olha Participando dessa prova Também o nosso colega Aqui de canais ESPN Operador de áudio O Renan Rebello Está participando Da maratona Do Rio de Janeiro Boa sorte Para o Renan Rebello Daqui a pouco Ele vai incentivar mais Aqui o pessoal Da ESPN Da ESPN Vai ter equipe ESPN É verdade Está trabalhando? Olha Esse que está vindo ali Na primeira colocação É o Joss Pat Kiprost Do Quênia Que venceu No ano passado Já no Rio de Janeiro E que tem o recorde Da prova De duas horas Treze minutos Treze E vinte e nove segundos Perfeito E está segurando Um bom ritmo Se fosse Uma outra situação Você podia falar Que essa vitória Estava garantida dele Mas como a gente fala Sempre Essa maratona Ela tem Suas particularidades Então Tem grandes chances Sim já Da vitória Mas a gente está falando Ainda alguns quilômetros Aí você tem Pelo menos Aí ó Uns quarenta e três Quarenta e cinco minutos De prova E isso ainda pode dar Uma reviravolta Aí Muito grande Que pôr do sol Sensacional Que coisa linda Fantástico Realmente Sem palavras Parece um quadro Um cartão postal Um cartão postal É A ponte Rio-Niterói Ao fundo Lá o sol Maravilhoso Realmente E a temperatura Vinte graus E nós teremos Ali o retorno Daqui a pouquinho Teremos o retorno Ao fundo Entrando A gente já viu Eles correndo Por Panema Vão passar Em frente ao Morro Dois Irmãos E aí Mais ou menos No KM 26 Vão fazer o retorno Agora ele consegue Ver os adversários Dele ali Tá E o Morro Dois Irmãos Retorno Sendo feito Pelo líder Jospat Kiprost Do Quênia Lembrando que As meias maratonas Do Rio Quase todas vinham lá Depois desse morro São Conrado Aí vinham as maratonas De lá E entravam aqui Nessa Nessa avenida Em direção ao Aterro É o que eles vão fazer Agora Vão voltar Passando de novo Por Leblon Ipanema Copacabana Retornando lá Para o Aterro Do Flamengo Para o final Da prova E o Ederson Líder para ver Está na prova Estava indo Quineno está inteiro Impressionante Parece que Começou a correr agora E é difícil Ficar nesses voos Solo Segurar E ir sozinho Por muito tempo Pessoal querendo saber Durante a prova O que a organização Coloca à disposição Para os competidores Beberem E comerem Aí você tem Várias Dependendo Às vezes A organização Coloca Por exemplo Tem que ter a água Aí agora Antigamente Se passava até cinco Agora a cada três quilômetros Aí já tem Um posto de água Você tem um local Que eles determinam Principalmente para a elite Aí não para os outros Eles colocam um posto A cada cinco quilômetros Para que eles levam a garrafa Essa garrafa É o atleta que prepara É o atleta que Que faz a sua garrafinha Só entrega para a organização E ela leva No dia da prova Uns cinco Dez Quinze Mas você tem Essas bebidas isotônicas Ele é muito Ali a gente está vendo Uma marca De uma bebida isotônica Eu provavelmente Faço parte da organização E eles vão oferecendo Isso é bom É interessante Como eu disse No suor Você não perde sua água Então você tem que repor Aí o que eu estou vendo ali Parece que não está tão longe Assim Quem está mais atrás dele E E às vezes eles oferecem Algumas frutas Banana, laranja Principalmente aí O pessoal de elite Quase não vai pegar isso Mas o pessoal Que vem lá do Amador Que vai correr cinco horas Vai correr quatro horas e pouco Aí às vezes o pessoal Já tem uma necessidade De você ter esses alimentos Já Como por exemplo A prova de cem quilômetros É oferecida assim Bastante E você tem que comer Senão você não termina Porque nós estamos falando Provas muito longas Muito extensas O que determina aí É o tempo de duração Da prova O Jospat Kiprotish Em primeiro E o Zablon Chumba Na segunda colocação São os dois quenianos Quer dizer Então o pilotão de elite Praticamente é hidratação mesmo Ele já Por isso que acho que encostou Ele apareceu ali Ele já Quase vomitando Esse é o Chumba É, olha lá Tá vomitando Isso pode ser várias situações Ou esforço Ou uma concentração de bebida Que ele preparou Muito forte Se você faz uma Porque essa bebida Você põe o pó lá Do teu carbo E depois você coloca Se a concentração estiver muito forte Pode provocar isso E aí Nessa altura do campeonato Eu acabei de dizer Há pouco Parece que eu tava secando ele Que ainda não tava definido Porque nessas Pode acontecer várias situações No 30 No 32 E aí Às vezes também Esses caras Eles fazem isso Tá incomodando ele Ele vai perder o rendimento A hora que ele consegue Provocar esse vômito Aí ele volta de novo Com força total E é o Kriprosch Que venceu ano passado Eu já vi Em provas Atletas Inclusive o Raile Que vinha Vomitou horrores E depois volta pra prova E volta com tudo Uma hora e 36 minutos De maratona do Rio de Janeiro Você acompanhando com a gente Nos canais ESPN e Star Plus Jospat Kiprost O Júlio Melo Também tá ligado A gente O Daniel Tatum O pessoal que tá acompanhando A transmissão E o pôr do sol Fantástico É Pôr do sol Nascer do sol Que pôr do sol Tô louco Seis horas e 37 minutos Nascer do sol Ali maravilhoso O que deve ser limitado Na dieta Nos dias que antecedem A corrida Ah Esses alimentos Mais pesados Mais pesados De gordura Com maior dificuldade De digestão Tudo isso aí Você tem Você tem que tirar mesmo Porque não é Né Não vai te levar nada É Por exemplo Refrigerante Também Sabe Você tem um tipo de açúcar Que não é interessante Ali pra você Então Todas essas coisas Você procura evitar Pra poder ter um rendimento O melhor possível A gente tava vendo ali Que o chumba tava chegando Né Mas eu acho que agora Ele voltou de novo ao ritmo dele E começou a abrir Mas é isso E nesse caso Desses rapazes aí Né É muito mais Talvez a concentração mesmo Da bebida Que você pode cometer Porque Errar antes Pros atletas desse nível É muito difícil Eles já comem Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Que a gente fazia O Marilson Quando corria A gente ia um dia antes Dois dias antes Ia lá Comia alguma massa Tudo Mas a massa dele Já não tinha Não era massa Com molho vermelho A gente já evitava Já evitava um monte de coisa Né Por causa de uma acidez Maior no estômago E aí a gente sabe Que a acidez Se o ritmo estivesse Muito forte Muito intenso Essa acidez Ela provoca assim Esse vômito Né Porque o organismo Ele começa A jogar pra fora Aquilo que tá lhe fazendo mal Mas nesse caso Nesse ritmo dele aí Não é tanto A acidez do esforço É muito mais Eu acho que questão De concentração Mesmo de bebida Que acabou tomando Durante o percurso Kiproos Permanece na frente Chumba O segundo colocado Os dois Quenianos Na ponta Na maratona Do Rio de Janeiro Domingo Que promete ser Lindíssimo Né Com O sol Já aparecendo Na cidade maravilhosa Kiproos Kiproos Os 30 km Em primeiro E o Chumba Em segundo 1.33 53 O Kiproos 1.34 14 Chumba É Marcas ainda Possíveis 2.11 2.12 São possíveis ainda De tentar Melhorar a marca 2.33 3 minutos Ou perdão 1.33 3 minutos 30 Vamos ver agora Um alô também Para o Jurandir Que está com a gente Acompanhando a transmissão Dizendo Largo Você não errou não Porque o pôr do sol Também é lindo demais Tão bonito Como o amanhecer Ainda bem que você tem amigos Está vendo Aí você vê o Chumba São os quenianos Dominando a maratona Do Rio de Janeiro E aí o grupo De elite do feminino Na mesma batida Na mesma batida Ninguém ficou Andreia lá Puxando né O pelotão Ó O TH Cardoso TH Cardoso Perguntando se já houve Alguma maratona Em que o pelotão Feminino Venceu o masculino Não Não que eu saiba Não Agora a gente tem Que entender isso Só para ficar claro É Thiago né É que Quando foi Colocado Quando a maratona Olímpica Começou em 1896 Agora a primeira Versão da maratona Olímpica No feminino Foi 1984 Muitos anos Depois E um dos motivos Aí a questão De falta de conhecimento Também Era de que as mulheres Não eram capazes De Ia fazer mal A elas Esse esforço Durante muito tempo Hoje em dia A gente sabe Que no componente Força As mulheres Vão No 100 metros Vai ter sempre Uma diferença Grande entre os homens Por uma questão De constituição física E na maratona Essas provas De resistência A gente sabe Hoje Que as mulheres Elas tem muito Facilidade Para esse tipo De evento Tanto que Se você perceber A marca das mulheres Nós estamos falando De régua mundial De 2 e 11 Quer dizer Vai ser mais rápido Do que a prova masculina Só que se a gente Traz essa mulher De 2 e 11 Para cá Nessa situação Climática Nessa questão De umidade Nessa questão De calor Ela não vai correr Isso Ela vai correr Quando tudo For favorável Então Não Não acredito Não tem hipótese De 2 atletas De elite Mulheres e homens Não tem hipótese Porque são várias São várias combinações Para poder dar certo É lógico que As mulheres De elite De alto rendimento Elas vão Dar pau Desculpa a expressão Elas vão dar pau Em muito marmanjo Mas um cara De elite Elas não vão conseguir Vencer não Porque ainda Tem algumas diferenças E não vai Não vai ser Reduzido Olha um abração Aqui para o Júlio Melo Para o Guilherme Ruanini Dizendo Essa entrega de água Não deveria ter Alguém entregando Para os Para os corredores A elite está Com dificuldade De pegar Na verdade Nas provas De novo Amanhecer do sol Lindo São duas provas Que você entrega Campeonato Mundial E Jogos Olímpicos Aí Os países Colocam gente Lá nas mesas E entregam Então não é Obrigatório Lá eles fazem isso Tem que colocar três Porque quase todos os países Levam três Olha chegou Chegou o chumba Então Eles levam três E aí Cada um entrega Nos postos Cinco Dez E aí você vai entregando Na organização Ela não tem O que tem E para facilitar Um pouco eles É que na No quilômetro Trinta e três No congresso técnico Você sabe Às vezes são várias mesas Três, cinco, oito mesas Não importa Então você sabe Que a tua bebida Vai estar na mesa oito Isso é falado Para o atleta Então ele não tem Que estar lá Procurando a bebida dele Na mesa um Tem atletas Que se complicam todo Além dele complicar O dele Ele ainda derruba Dos colegas E nem sempre É má fé não Às vezes é porque O cara está atrapalhado Mas Então você já sabe Que a tua garrafa Vai estar na mesa cinco Vai estar na mesa quatro E aí você identifica A tua garrafa Por exemplo No Brasil Às vezes você colocava Uma garrafa Algumas coisas Com as cores do Brasil Ou algo ali Que seja Que seja Para identificar de longe Então você vê Vários tipos de garrafas Totalmente Diferenciadas Cada um tem que saber A sua Para poder pegar É que às vezes Como eu disse São várias situações Uma é que às vezes Tem atleta Que é meio complicado mesmo Ele já é meio Atrapalhado por natureza E depois com um cansaço O raciocínio Vai ficando até mais prejudicado Então ele começa A cometer alguns erros Mas é tarimba É experiência Vai fazendo a prova Vai aprendendo Vai colocando Às vezes aí no caso Seria interessante Você já ter Uma Saber ali com 100 200 metros antes Tá chegando A tua bebida Aquele caso mesmo Que o Que o Josef errou ali A impressão que foi É que Parece que ele tava passando E não sabia Que era ali E depois teve que voltar A gente vendo o feminino Lá o morro Dois irmãos ao fundo Um abraço também Pro Márcio MV Underline Prudêncio Diz que é muito legal Começar o dia Com essa maratona E Adalto Pra quem está começando É realmente necessário Começar Gradativamente Nas distâncias Percorridas No sentido Cinco Dez Meia maratona E depois maratona Ou já pode iniciar Direto Na maratona Abração pro Márcio Eu recomendo Você começar Gradativo É Não é regra Ô Márcio Por que que não é regra Existe algumas Algumas partes genéticas Né Como por exemplo Tipagem de fibra E você não sabe A menos que Né Você faça alguma análise E você vai saber Se você é um atleta Com maior porcentagem De fibra lenta Que são esses Maratonistas Os grandes maratonistas Ou se você É mais pra um Usambolt É um cara mais De fibra rápida Então se você tem Mais fibra rápida Provavelmente você vai ter Mais dificuldade Né Em treinamento E de terminar E fazer uma prova dessa É Você é o cara Você é o rapidinho É o cara rápido Se você jogasse futebol Você ia ser aquele Ponte direito A rapidinho Então Mas aí você Você tem uma Uma coisa boa Que é a rapidez Mas você não tem A parte de endurance Bem desenvolvida É mais difícil É mais dificultoso Vamos dizer assim Você treinar Então seria interessante Sempre você começar Progressivo Pra você ir podendo É Ganhar várias Várias situações Ao longo do treino Porque como eu disse Você só melhora a corrida Correndo Então você vai ter que saber A parte estrutural Então você vai treinando Você vai aumentando O volume É Quando a gente aumenta O volume Muito rapidamente Você pode provocar Algumas lesões Né Então você sai Vou chutar Eu acabei de falar Que os caras Estão fazendo aí 200 quilômetros E aí você faz 40 Fala Pô Adalto falou Que tem que ser 200 Eu vou fazer 200 De uma semana Pra outra eu mudo Ah A chance de você Ter uma lesão Joelho Tornozelo Né Panturrilha Com esse volume Muito abrupto Que você aumenta É grande Então tudo isso Ele é Ele é paulatino Ele é crescente Ele é progressivo E aí o teu corpo Vai se adaptando O que a gente faz No treino é isso Você oferece um estímulo O corpo vai ter um momento Que quando você Deu um treino pesado Ele dá uma queda Porque é normal Aí você descansa Tem uma melhora A gente chama isso De supercompensação Melhorou a supercompensação Você vai ter uma adaptação É assim que funciona O treino Então eu provoco Esses estímulos no treino Pra gerar uma supercompensação E me gerar uma adaptação Então não é De uma noite pro dia Que eu saio Como eu disse De 30 pra 200 Né Isso é um erro gravíssimo Que provavelmente Eu vou procurar Uma clínica aí Ortopédica Pra corrigir Alguma coisa que eu fiz Tá aí Portado Feminino Daqui a pouquinho né Vamos chegar lá No final da Praia do Lebron Perto do Morro Dois Irmãos E É o último retorno Da prova No posto 12 E a gente viu né Que o pessoal do masculino Já estão novamente Em Copacabana O Maceora Hoje Mandando um alô E vibrações Positivas Para os maratonistas Pernambucanos E Delbrando Soares Também tá com a gente O recorde Da Maratona do Rio de Janeiro Não é do Kelvin Kipton Não Não É do Kiproch Que saiu na primeira colocação No ano passado 2 horas 13 minutos Tem uma diferença A gente tá falando Do recorde Da Maratona do Rio Sim Kelvin Kiptu É recordista mundial Ele é o recordista mundial 2-0-0 35 Se não me falha a memória Mas O 2-0-0 Eu tenho certeza Eu posso ter Confundido 35-34 Mas eu acho que é 35 mesmo O Cássio Souza Você tá gostando demais Da transmissão Valeu Cássio Souza O Alexandre Menezes Também está com a gente O Benedito Rosa de Farias De Niterói Um abração pra ele Só pra completar Aquela pergunta Você veja Os grandes maratonistas Nós vamos falar de Raile De Bekele De Pontergá Que é mais conhecido nosso Tirando o Kipton Aqui que eu vou cortar O Kipton Dessa minha Dessa minha teoria Todos esses caras Começaram embaixo Com 5 mil 10 mil Cross Aí foram pra 15 quilômetros Meia maratona E depois estouraram Na maratona Então você vê Que é um processo mesmo De treino E um princípio De progressão Tanto de treino Como de prova Pra que você chegue Na maratona Totalmente amadurecido Amadurecido fisiologicamente E mentalmente Pra que você consiga Ter um bom resultado Isso significa Que todo mundo Que ninguém é capaz De já entrar Direto na ONU Não vou dizer uma besteira Dessa Pode ser possível Mas seria A exceção da regra Que vai dar certo isso Já fizeram o último contorno Agora retornando Agora retornando novamente Um abraço Não é pegar no dia Então não vale a pena Não é muito inteligente Não é muito inteligente Não é muito inteligente E Andréia Continua na ponta No pelotão feminino Andréia Aparecida Hessel Brasileira Na primeira colocação Na prova do feminino Mas estão todas juntas Estão todas juntas As meninas Mas eu estou gostando Muito das três brasileiras Da Andréia Da Amanda E da Regiane E da Regiane A Regiane Tem me surpreendido Olha Parece que tem uma escapada Ali Alguém ficou agora Não são as nossas As brasileiras estão ali Isso é bom Ficou duas Não Uma Duas Ficou uma Ah Mas acho que foi questão de água Porque ela está recuperando Olha aqui a pergunta boa também Oi Diga O que é recomendado comer No café da manhã No dia da maratona Hoje começou Às cinco da manhã É Normalmente Esses caras Não mudam hábitos Não mudam Eles vão Por isso que quando a gente faz Os treinos longos Esses longões Eles tem que ser muito próximo Daquilo que você vai fazer na prova Você não pode ficar inventando Muita coisa não Quem tem o hábito de comer Porque isso também Ele é pessoal Esses africanos Chegou Esses africanos Eles tem Comem lá Esqueci o nome Daquela comida Que eles tomam lá Então eles Eles têm o hábito De fazer aquilo Vão comendo Os nossos também Comem sempre uma coisa mais leve Mas comem Quem está acostumado a comer pão Somente pão integral O que acontece É que você não deve mudar E você tem que treinar isso É que nem A quantidade de bebida A quantidade de água Que eu vou tomar A quantidade de bebida isotônica A quantidade de A minha bebida No tipo de concentração Você vai fazendo no treino Porque às vezes O corpo precisa treinar isso Ele precisa se acostumar Com essa situação E aí você evita Assim como o tênis Também a hidratação E a alimentação Você vai treinando Eu lembro que Eu O Marilson Uma vez Teve um problema Na maratona de Paris E a doutora Maísa Até vou mandar um abraço Para ela Doutora Maísa Souza Ela Nos cálculos Nutricional Ela queria que ele tomasse Uma quantidade X de água Queria não Era o recomendável Perdão E aí ele falou Ah não estou acostumado Com isso não Você não aguenta Então você vai treinar E aí a gente foi treinando Treinando Até que ele conseguiu tomar A quantidade de bebida Que ela Pelos cálculos Era interessante E era necessário Para que ele conseguisse Concluir a prova Então tudo isso Você faz no treino E no dia da prova Você não muda Você não mexe Uma hora cinquenta e cinco Um e cinquenta e seis Agora Edição vinte e dois Maratona Rio de Janeiro Você acompanhando Ó Os corredores vão sair Daqui a pouquinho De Copacabana Novamente Em direção ali A Botafogo Flamengo E depois Para a chegada Lá no aterro Do Flamengo Onde é Onde acontece A chegada Na prova Já saíram aí De Copacabana Já entra Vão pegar o túnel Vão pegar o túnel Botafogo E Flamengo Queniano Sofrendo pressão Nesse momento E essa pergunta Que foi falada De alimentação Isso é interessante Porque alguns atletas Do café da manhã É Tem muitos atletas Que ele é muito fanático Sabe E ele idolatra demais Um atleta A, B, C ou D E aí O que ele vê Do outro Fazendo O que o outro Faz há tanto tempo Ele acha Que ele só não ganhou Porque ele não fez Aquilo também Então E aí Começa Então é importante A gente dar esse recado Treine o que você tem Que treinar E faça o que você está Acostumado No seu dia de prova Não inventem Não invente Não copie É que nem copiar A planilha A chance de dar certo De uma cópia De planilha É baixíssima Também pergunto aqui Quais são os sinais De desidratação Durante a corrida A principal é sede A pessoa começa a sentir A boca começa a ressecar Você começa a sentir sede O pior é que Quando você sente essa sede Provavelmente Já está um pouco tarde Você já devia ter bebido antes Então por isso que O que se faz aí É isso Cada posto que você passa Estou com vontade Ou não estou com vontade Eu pego, morro, bebo pouco Ou bebo a quantidade Que foi recomendada E é assim que se faz Porque se você ficar esperando Ah, eu me dar vontade E essa vontade Quando chega já é tarde Por isso que você tem que tomar Vai tomando nos postos É assim que funciona E como eu disse Faça isso nos treinos Começa a colocar lá A cada x quilômetro A sua bebida Vai tomando Para que você Se acostume a esse tipo De situação Um aluno também Para o Indico Em João Pessoa Dizendo Convida o pessoal De João Pessoa Para participar da Maratona 2025 Estão convidados Todos Sim No Brasil inteiro O Márcio Também com a gente Joãozinho Trindade De Três Rios O professor Darwin Bacana Legal Que elogiando O trabalho Do nosso comentarista O Adalto Domingues O professor Darwin Que era de Araquara Um abraço Gi Também Girlane de Paula Também está com a gente Obrigado pela companhia Pedindo para mandar um abraço Para a assessoria Da Life Sports De Macapá Amapá Estrela Estrela Já deu um alô Para você Mandando um beijo Para Jennifer Minha irmã Que vai correr Os 10 quilômetros Valeu Sucesso para ela Estrela Engraçado Só para falar Do rapaz Da Maratona De João Pessoa Na minha época De atleta Eu fui atleta Até 90 93 Era quase que impensável Alguém falava Fazer uma maratona No Nordeste Está louco É muito quente Agora já tem Várias cidades Com maratona E elas estão Bem organizadas Poxa É muito legal A gente ver isso Nessa cultura Porque Imagina Você está lá Nem todos Podem vir Numa maratona X Porque tem um custo Para você estar aí Então Não é tão simples assim Então você tem A oportunidade De fazer uma maratona Por lá Por que não E olha Estamos no Mais ou menos O quilômetro 37 Fim da praia de Copacabana Já no túnel E vamos para o aterro Do Flamengo Vamos para o trecho Final Parece que fugiu de novo E agora Se fugiu agora E é ou a fera Que venceu no passado Então se fugiu agora Agora sim Agora se fugir É quase definitivo Está com a distância Olha como desapareceu mesmo Cadê o segundo Está longe Estava colado agora Há pouco Eles entraram junto Está aí o Jospat Kripost Vencedor do ano passado E Prostes Que é do Quênia Voltando Fazendo novamente O retorno Passando o mesmo Trajeto de ida Alguém falou aí Dos maratonistas Lá de Pernambuco O Justino E o Amaro Competem pela APA Lá de Petrolina Então É muito legal Também É um clube Que cresceu bastante E A gente fica muito feliz Manda até um abraço Para o Marcelo Barros Que é o treinador E Fica muito feliz Essa centralização Clube com estrutura Muita gente boa Para o lado de lá E Não tenha dúvida Não tenha dúvida De que isso vai Motivar muito O garoto Que está por lá Que às vezes Lamentavelmente Não sabe que existe isso E o cara tem um talento Mas não sabe que existe Então agora Ele vai Vai ver esses meninos lá Vai usar esses camaradas Como espelho E vai aparecer Muita gente Shopping Rio Sul Sede do Botafogo A gente viu ali É o trajeto De volta E olha a imagem Lindíssima Já com o sol Se fazendo presente Ao fundo Cristo Redentor É um São imagens assim Que não tem o que falar Você tem que Admirar Muito lindo É um presente Que o Brasil Ganhou Rio de Janeiro Realmente É fantástico E o pessoal Tentando acompanhar Com bicicletas Alugadas Né Tá dividido ali Pra ninguém Atrapalhar Duas horas e dois minutos O recorde Duas horas Treze minutos E vinte e nove E provavelmente Eu não sei se ele vai Até o final do aterro E volta Chegada na marina Da glória Não Onde foi a largada Lá no aterro do Flamengo É Lá no final No finalzinho É o trecho final Próximo já Aos quarenta e um Próximo dos quarenta e um Quilômetros Pra chegarmos então Daqui a pouquinho Aos quarenta e dois Cento e noventa e cinco É o queniano Jospat Kripocht Venceu a maratona No ano passado Faturou setenta mil reais Cinquenta pela vitória Vinte de bônus Pelo recorde Será que bate o recorde De novo hein Está dez minutos O recorde agora Nove A altura que ele está De toda a metragem Já dá pra gente ter uma noção Uns quarenta e um já Não Não ainda Uns quarenta então Por aí né Se for quarenta bate Mas ainda Será que não É que não tem né A marcação pra gente É Quase que chutando aqui Quase não Chutando mesmo Quais são os erros mais comuns Que os iniciantes podem cometer numa maratona Sair muito rápido Esse é Sabe Você não ter uma 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 previsão de rendimento Sabe Você entrar cega Ah Eu não me preparei Eu não sei quanto eu vou fazer Então eu vou seguindo aí E tal E isso é horrível Porque você tem que ter Pelo menos pelos seus treinos Dá pra você Ninguém pode cravar o tempo Que você vai fazer Mas dá pra ter uma noção Daquilo que você faz em treino É Da marca que você pode fazer E aí você tá ali correndo Muito próximo daquilo que é possível Uma margem um pouco mais Mais positiva Mais otimista Uma margem talvez menos Nessa faixa Então às vezes você sai A cega Sem saber o que vai fazer Acompanha qualquer um E aí a chance de quebrar É muito grande Né Esse é um O outro Era exatamente esses erros Que a gente falou De Ah Tô bem Não tô com sede Eu tô bem Posso continuar né Tô inteiro aqui Esse negócio de ficar parando pra beber Aqui não tá com nada E aí depois Quando você vê Vem a conta pra você pagar Dessa hidratação Ela não tem mais jeito Aí você já quebrou De uma forma Que você não Não recupera Ou Uma outra hipótese Que também é bastante É você não se preparar Pra aquilo que vem Sabe Você acha Você olha aqui Você vê 40 mil pessoas fazendo maratona 30 mil Se 40 mil faz Eu também sou capaz de fazer E não funciona assim Né Se você não treinar Pra as distâncias Com os treinos direitos Com os volumes Que tem que ser Você não Olha Pode ser Pode ser de 40 40 40 Exatamente É Aí a gente tem Menos de 7 minutos Pra prova É É 2 13 Pode chegar 2 12 6 e pouco 6 Ele deve tá aí agora Já no final de prova Na pior das hipóteses 6 e 30 Depende de ter mais uns 20 segundos Que é o Não Mais Uns 30 40 segundos É Ele tá bem próximo Viu Provavelmente vai bater o recorde Opa Que legal Que legal Abração pro João Dantas Pro Antony Costa Que já correu maratona Hoje faz 10 e 21 Meia maratona O que mais contagia É a energia positiva Da galera Sou professor E faço também Tênis Beach Tênis E MTB 68 anos Tem ele Um abraço Antony Costa E Luiz Bernabeu Que também Tá gostando demais Da transmissão Bacana Legal Participação dos amigos De todo o Brasil Que estão acompanhando E curtindo Os canais ESPN E também Star Plus Nós vamos para o intervalo Voltamos daqui a pouquinho Finalzinho de prova No Rio de Janeiro Já já de volta Muito bem Tá aí o líder Kiprost Segunda posição Para o Niguzi Allen E o Chumba Caiu pro terceiro lugar Que você falou Da aproximação Lá em Copacabana Lembra? Olha Exatamente isso Niguzi E o Chumba Nessa altura O Chumba Vai sofrer até o final Agora Quarto Ederson Vilela Em quarto 2.8.53 Final da maratona Já começa a olhar Atrás Ali se Ninguém aparece Pro Kriprost Niguzi é o segundo Terceira posição Pro Chumba E o Ederson Vilela Em quarto Brasileiro Ocupando a quarta Posição Ele que fez 2 horas 12 minutos 29 Em Sevilha Este ano E venceu ainda Este ano Também a Goldy Run Aqui em São Paulo Sim O Ederson Vilela Que é o quarto Colocado brasileiro Um atleta rápido Campeão Pan-Americano Tá aí com 2.09 Final de maratona No Rio de Janeiro Kiprost Em primeiro lugar Atleta do Kiprost Na ponta Segunda colocação Nós temos O Niguzi 34 anos Tem o Kiprost Já estamos Nos últimos metros Né? Sim Já estamos E o vencedor Do ano passado Vai vencer De novo Provavelmente Vai dar o record 2.10 Para ele O record É 2.13 29 Jospat Kiprost Do Kenya Venceu Ano passado Bateu o record E pelo jeito Vai fazer A quebra de novo A própria Né? Do próprio tempo E com essa quebra Do Chumba Aí Do jeito que ele Tava na frente Ele entrou no aterro Aqui No Flamengo Ali no Botafogo E juntos Ele quebrou feio A chance do Ederson Passar ele é grande O Chumba 2.08 6 E o Ederson 2.08 53 Em quinto Está o Vestos 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 em quinto É Então O único brasileiro Que está entre os 5 É o Ederson Só o Ederson Mesmo Está aí os últimos metros Para o Kiprost Jospat Kiprost Do Kenya Vai vencer de novo No Rio de Janeiro Vai ser recebido Como vencedor Vamos ver Vamos ver em 2.13 2.29 2.12 2.12 Agora O Chumba O Chumba se recuperou Ele ia perder Essa terceira posição Para o Elias Então Chumba O segundo colocado E atrás do Chumba Neguse 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 É O Chumba Está em terceiro Terceiro O Chumba Festa né Pro Jospat Que proste O vencedor E recordista Novamente Então Ele vai receber 50 mil Pela vitória E 20 de bônus Pelo novo recorde O Ederson Vinha em quarto Olha O Chumba Está na segunda posição Agora É A briga quente Pela segunda colocação Ainda né Abriu bem né Abriu bem A expectativa Ficou para os meninos Tô Curioso E aí você vê Do lado direito O Chumba Chumba do lado direito Do lado esquerdo O Alan Neguse Segunda posição O Chumba Deu uma olhadinha Ali pro Neguse E vai ficar Em segundo O Chumba Olha rapaz Que chegada Vai ser essa Hein É Segundo lugar É realmente Do Chumba E a terceira posição Pro Neguse Então o Ederson Vai ser o quarto Vai ser o quarto Colocado Sofrendo Ederson Vilela do Brasil Quarto colocado Maratona do Rio de Janeiro 2024 Ó Tá Vamos lá É o nome dele Tá vendo Sendo saudado Pela torcida Brasileira O representante Do nosso país Vai chegar aí Com a quarta posição Comemorando bastante Fiz uma corridaça Também Esse menino Esse menino é muito talentoso Tá aí a comemoração Então E olha como Olha como comemora bastante O Ederson Já recebeu a medalha Também E aí os atletas que vem Mais atrás Agora Agora que corrida Que prova Do Jospat Que próstata Segunda vitória Seguida Adalto E novamente O recorde batido Olha como a gente Nós não falamos disso Mas por exemplo Que gera uma fadiga Esse atleta de amarelo Era o que estava com o Ederson E a postura Que ele tinha de corrida Agora com uma fadiga Altíssima A mecânica de movimento Vai toda Toda diferenciada Muda completamente Parece um outro atleta Que já não responde mais A dificuldade de Você perde Os movimentos Fica tudo muito mais difícil Então Vitória Jospat Kiprost Do Quênia Segunda posição Para o Chumba O Niguzi Foi o terceiro E o brasileiro Ederson Vilela Ficando na quarta posição Aí o quinto e sexto Passou Passou Araújo Antônio Araújo Passou rapaz Vai chegar em quinto Antônio Vai ser o quinto Colocado Deixando para trás Ali o outro Corredor Antônio Araújo Antônio Marco Pereira De Araújo Quinto colocado Brasileiro Mais um brasileiro Entre os cinco primeiros Foi bem Finalzinho Ali Mori veio Deixou o gás Para os últimos metros Está aí Quinto lugar Antônio Araújo Do Brasil Está aí o resultado final Aqui Prost Chumba Niguzi Vilela E ele Antônio Marco Araújo 2,1235 Realmente o tempo O tempo do vencedor Adalto E o que é recomendado Consumir Imediatamente Após a corrida Para ter uma recuperação rápida Também carbo Também carboidrato É Você recupera mais rápido Ali a gente estava vendo O Juílson O Juílson O Juílson Bernardo O Juílson O Juílson Durante muito tempo Esse aqui Ele é lá do Ceará Mas ficou muito tempo Aqui em São Paulo Um atleta de 13,30 13,33 Do 5 mil Aí se aventurando Nas maratonas Juílson Bernardo Da Silva É Tá aí mais um brasileiro Chegando no Rio de Janeiro Nessa maratona 2024 Edição 22 Tá aí o Juílson Um detalhe para você Conceição Geilson Dos Santos Da Conceição Olhando ali para o relógio Vendo o tempo 2,20 21 Lembrando que o recorde Feminino é 2 horas 34 minutos E 33 segundos Então Estamos aí A 13 minutos Atleta do Jorginho Professor Jorginho Um abraço Jorginho Sempre aí também Trocando figurinha Vai completar a prova Também Então Já tivemos o Juílson Agora o Geilson É Geilson dos Santos Da Conceição Tá aí completando a prova Amanda Andréia Amanda agora botando a cara tapa ali Tá vendo Gabriel Então Amanda na frente Amanda na frente agora E elas estão escapando Amanda parecida de Oliveira Andréia e ela brigando Para a porta Gabriel Andréia e ela Hebeu Ele 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 Hebeu Ele Eles Está aí a brasileira Andréia puxando o pelotão. Andréia parecida a Hessel. A briga ficando agora pelo segundo lugar. Ótimo ritmo ainda, Andréia. 2 horas e 27 minutos. Recorde da prova do Rio, 2 horas 34 e 33. E olha, volta outra vez ali a Rejane, hein? Volta para a ponta. Aliás, a Amanda. Volta para a ponta, a Amanda cai para o segundo lugar. E já espera o segundo lugar a Andréia de novo. Você vê que tem torcida ali para a Amanda, a parecida do Oliveira, hein? Não sei exatamente qual que é das etíopes que está ali, mas seria bom escapar porque elas têm uma escola. A gente sabe que elas têm muito rápidas no final, né? Então seria interessante. Vamos, 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 vamos. Ou deve ser ou a Le Maillou, ou então tem a Maru, pode ser também, e a Mojes. São as três que aparecem entre as primeiras. E tem uma banana ali fazendo entrevista, está vendo? Tinha. Segura, segura, segura. Amanda em primeiro, André em segundo. Duas brasileiras entre as três. A Amanda é treinada pelo Palmeireno. Professor Palmeireno e a Andréia, como eu disse, pela Adriana. Esse é o take, está lindo, vai, acelera, assim mesmo. A hashtag Maratona na ESPN, acompanhando a prova e participando. O Vizio Vério está com a gente, iria para a minha terceira Maratona no Rio, mas machuquei no processo. Fica para o ano que vem. Depois, na segunda posição, a Betlen, 2'32", 0'3", mesmo tempo da Andréia. E aí, continua a briga ali, está vendo? Aí era no trinta. Quarenta. É, o recorde não tem hipótese, né? Porque aí elas vão tomar mais ou menos uns oito minutos da prova, da chegada. Aí é o ritmo de dois e quarenta, dois e trinta e nove alto, dois e quarenta. A gente vê aí, nessa ordem, a Amanda em primeiro, a Betlen Morges em segundo e Andréia na terceira posição. É, eu acho que o recorde não vai ser quebrado não, de dois trinta e quatro, trinta e três. Não, porque elas têm ainda uns sete minutos de corrida ainda. Uns sete, seis e alto agora. Mas sim. Mas e a briga pela vitória. No aterro do Flamengo, os últimos metros para essas competidoras. Já tivemos a vitória no geral. Saiu, saiu o Etíope. Tentou fuga. Respondeu a Andréia. A Andréia respondeu, isso é bom. E ficou agora a Amanda, né? Só que tem que segurar, né? Já para a Amanda fica difícil agora, né? Nessa altura, se deixar escapar, é complicado. Fora a Andréia, hein? É. A Andréia que praticamente ficou quase que toda a maratona na primeira posição. É, fez a maior parte da prova na frente. Segura, 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 Andréia. É de lado. E a gente vê alguém falando, ele segura, segura, Andréia. É. Foi de ontem, né? Então o tempo de quebra de recorde já foi embora. O Adal já falou, deve ter mais agora uns cinco, seis minutos, né? É isso aqui, tá? Segura um pouco, Andréia. Aí, é isso, é isso. É isso! Acelera! Meta Lemoges da Etiópia. E tenta voltar outra vez ali, ó, para a briga Amanda. Já voltou. E já é a primeira. E a briga tá boa, viu? Muito boa. As três juntas, ó. Aí, tipo, deu uma escapada ali. Não era escapada, era para beber água ali. Aí, acho que ela fez as duas coisas, né? Dou uma saidinha, se ninguém vier, eu vou. Mas aí, a Andréia respondeu, aí ela voltou. Segurou novamente. Sempre assim. Duas horas, trinta e seis minutos. Maratona do Rio de Janeiro. Você acompanhando com a gente aqui nos canais ESPN e Star Plus. Andréia, novamente na ponta, na primeira colocação. Briga pelo segundo lugar. Entre a Amanda e a Bethley Morges. E a Bethley Morges, nas últimas quinze maratonas que ela participou, ela sempre fez um tempo menor, tipo, as duas horas e trinta e quatro minutos. Quer dizer, nessa já não deu mais. Já tá com duas horas e trinta e seis. É uma atleta de duas horas e vinte e três, né? Como melhor marca. Duas e vinte e três, duas e vinte e cinco. Uma em Milão, outra. E, então, é uma atleta... A diferença de tempo dela é que é o clima. Então, dá uma igualada aí. É que eles são... Como eu disse, essas escolas, tipo, eles são muito rápidos no final, né? Trabalham bastante isso. Se eles conseguem ter um final bom, as meninas vão ter que realmente antecipar essa chegada aí pra dar uma diminuída nessa força final que ela possa ter. A hashtag Maratona na ESP, ele tá bombando no Twitter. O Rodolfo Krieger também mandou mensagem pra gente. Na próxima edição, estarei participando. Valeu! Sucesso pra você, Rodolfo Krieger. Um alô também pro Kim. Diz que correu os vinte e um ontem. E não aguentou levantar pra ver a galera dos quarenta e dois hoje. Minhas pernas estão off. Estão off. Valeu, Kim. Entra agora a recuperação. Tem várias formas de... Métodos e meios de recuperação aí que você vai dar uma melhorada. Imersão, enfim, várias... Olha, tentando escapar. Camila Brandalize também tá com a gente. Bacana, legal. Doc. A Doc colada na gente. A Marília. A Diverse. E a Etíope. Novamente na liderança. Ah, e a Regiane vem vindo em quarta ali, ó. Sim, a Regiane tá em quarta. Três brasileiras, hein? Que bacana, hein? Que legal, é? Mas ela escapou mesmo, a Etíope, agora. Vamos chegando ao final, então, da prova também no feminino. Betley Morgis, da Etiópia, tá na frente. Segunda posição pra Amanda. A brasileira, Amanda. A parecida de Oliveira. E na terceira colocação, a gente tem a Andréia, parecida a Hessel. E depois da Regiane em quarto. É, mas a Etíope agora dificilmente vai perder, né, Adão? Sim, não, não. Acho que aí já foi. O engraçado das brasileiras é que tinha, talvez, maior chance de... Chegou. Que tinha maior chance de brigar, fazer um final bom, era a Regiane. Que tem uma história de provas mais curtas, tudo. Vai chegar a Etíope. Vamos ver o tempo dela. Duas horas e trinta e nove. Vai cruzar a linha. Betley Morgis vai vencer o feminino no Rio de Janeiro em 2024. Com o tempo de dois, trinta e nove e cinquenta e três. Segunda posição ficando pra Amanda. Andréia é a terceira. Duas brasileiras entre as três primeiras colocadas. Dois, trinta e nove e cinquenta e três pra Betley. Amanda, dois, trinta e nove e cinquenta e nove. Dois, quarenta e treze pra Andréia. E a Regiane no quarto lugar. Que corrida, ela melhorou bem a marca dela. Acho que ela tinha duas horas e quarenta e sete. Eu não sei qual é. Acho que era duas, quarenta e sete. Se for, uma boa melhora. Uma boa melhorada. Três brasileiras. Que legal, hein? Andréia Récio no terceiro lugar. A segunda posição ficando com a Amanda Aparecida de Oliveira. E a vitória da Betley Mojiz, da Etiópia. Então, a gente falou naquela hora na pergunta, né? Até o Adalto respondeu rapidinho. A melhor refeição, então... O que é melhor consumir imediatamente após a corrida pra ter uma recuperação rápida? Carboidratos, né? É, mas não carboidratos, aquelas pratadas, né? Que demoram pra digestão. Você tem essas bebidas, esses gés, essas barras que ajudam bastante. Você já vai repondo isso. Que é o que vai te dar a energia que você precisa. Entendeu? É isso mesmo. Ah, já tem aqui, ó. E quanto tempo após a corrida deve-se fazer uma refeição completa, normal? Depende um pouco de aceitação, né? Essas reposições, elas têm que ser imediatas. As meninas estão aí... Se ela sair, for pra um canto ali qualquer, sentar em algum lugar, já começa. Aí depois é porque elas não vão sentir fome, né? Agora vão ficar meio incomodadas. Então é um pouco mais difícil, mas... E também não adianta fazer uma refeição pesada também, porque você precisa dessa energia. Esse mesmo... Essa mesma energia, esse mesmo ATP que serve pra você correr é que vai também te ajudar lá no processo de digestão. Então você tem situações aí... É diferente, né? Então se eu como muito antes pra correr, a minha energia vai pra minha digestão e eu não consigo correr. E agora também. Agora eu tô me recuperando. Então, né? Essa energia, ela vai toda lá pra digestão. É meio complicado. Então você tem que ir com mais calma, comendo ainda comidas mais leves. Mas sim, a base de carboidratos, que é a fonte de energia mais rápida que o teu corpo começa a assimilar. Agradecendo também aqui o Diego Epifânio. E aí a Maru. Maru, outro chegando também. O Walter Cachá também tá com a gente. Show de transmissão. Valeu, Walter. O Walter Cajá. E ainda o Mário Sérgio Domingo. Dizendo, minha amada esposa, direto de São Bernardo do Campo, no desafio dos 42. Bacana, legal. O Moura Cabral também tá com a gente. Muito legal a participação dos amigos fãs de esportes, hein? Entre os assuntos mais comentados no Twitter. Que bacana demais. Olha aí, então. Amaru ficando na quinta colocação. Primeira e quinta colocada, Etíopes. E as três aí, né? Segundo, terceiro e quarto, brasileiras. É, atleta. Acabamos de assistir o maior evento de corrida da América Latina, que é a Maratona do Rio. Que ela, o que já era grande, ficou maior, né? Com o desafio, que foi uma jogada de mestre. De você poder correr a meia maratona num dia e a maratona no outro. Então foi bem legal esse desafio. Lembrando que também tem 5km, 10km pra quem quer participar do evento, mas com distâncias menores. Então você tem essa possibilidade. E esse ano, graças a Deus, não teve chuva, diferente de outros anos. Não ano passado, mas no ano anterior, foi com muita chuva. Então, pô, a galera que vem de fora, cara, os turistas, então com certeza conseguiu aproveitar bem o final de semana aqui no Rio de Janeiro, né, cara. Com tempo bom, deu praia, prova seca. Então é do jeito que a galera gosta, né? O que nós não gostamos foi o quê? Que na maratona não teve vitória brasileira, infelizmente, teve que ver esses raízes quênianos pra cá pra poder vencer nossas provas. E no feminino, uma etíope. Então é sempre isso, né? Quênia e Etiópia, é o calo, né? Então são eles que vêm dominando as provas de fundo, né? Lembrando que o recordista atual Eliud Kipchoge, na verdade, Kipchoge perdeu o recorde. Tô falando agora em vida, né? Mas o saudosa memória Kev Kiptoon é o detentor do recorde da maratona com 2 horas e 35 segundos. E ele com certeza ia bater o Breaking 2 numa prova oficial, o sub 2 na maratona. Mas vamos lá, galera. Você pôde ver no início? Você não pôde ver no final, mas no início vocês conseguiram ver ali? E foi uma grande surpresa quando eu tava gravando a prova. Pô, Justino, Pedro da Silva, Pô, Cipó, Giovani dos Santos, Ederson Vilela. É claro que o grupo quêniano que vem pra cá nunca é aquele grupo elite mesmo, né? Os melhores ali, como Camuoro, Candier, Kipchoge, justamente por causa da premiação que não é tão alta, a gente sabe disso. Mas o que vem, vem pra vencer, né, cara? Então a gente sabe disso que os melhores quenianos e... Os africanos ali, eles correm na casa de 2 e 2 e vão até 2 e 6. E aqui é um ritmo mais alto. A prova no Rio já não é muito propícia pra recorde, né? Mas é uma prova muito boa. Vamos falar um pouquinho aqui da prova aqui, ó. Lembrando que eu vou falar da prova e vou falar da classificação como eu sempre faço. Vou falar dos atletas. E o top 10, tanto masculino quanto feminino. Vou estar também deixando algumas fotos aí do pódio. Pegando aqui no próprio aqui, curiosidades, ó, 5 curiosidades da prova da maratona do Rio de Janeiro. Ó, a maratona do Rio de Janeiro chega a sua 22ª edição em 2024 e ela teve transmissão, isso é bem legal, cara. Então, é muito, muito bom, cara. A gente vê tanto a ESPN como a Sport TV dando todo o total apoio, ó, ao esporte, ao atletismo brasileiro, né? No caso aqui, eu vou falar do atletismo, mas é claro que é uma gama de esportes que eles transmitem. Mas vamos falar do atletismo, cara. Lembrando que a gente ouviu ontem a Diamond League e a gente vendo o nosso querido Alisson dos Santos vencendo mais uma vez os 400 com barreiras. Mas o atletismo assim está na veia de todo o corredor, né? Então, parabéns à ESPN. É largada mais uma vez 5 horas da manhã, né? Para evitar aquele calor excessivo aqui do Rio de Janeiro. Então, essa foi outra boa jogada que já vem já há alguns anos da organização da Maratona do Rio sem uma largada bem cedo. Porque lembrando que muitas pessoas fazem a prova a mais de 6 horas, né? Então, o calor castiga. A gente sabe como castiga. Principalmente quando você chega ali na parte da Zona Sul, cara, saindo de... fazendo aquela volta lá no Leblon, porra, pegando Ipanema, Copacabana. Então, a gente sabe como é doído, cara. Você já cansado com aquele calor te consumindo ali. Então, 5 horas da manhã foi bem legal. Lembrando que a maioria dos corredores de mesmo já tem aquela dificuldade mesmo de dormir. Bate aquela... Como é que eu vou dizer? Aquela euforia, né? Bate aquela agonia que, porra, querendo correr... Então, a palavra verdade é ansiedade, né? Ansiedade não deixa o atleta correr. Mas 5 horas, porra, bem legal. Então, ela teve largada 5 horas no horário de Brasília. E a ESPN aqui, ela trouxe 5 horas cidades acerca da adicional própria do Rio de Janeiro. E o maior evento, como eu falei, cara, se tem que falar isso, o maior evento de corrida da América Latina, né? Uma coisa que eu vou lembrar, salientar aqui, poderia mais uma vez, não foi. É claro que isso não é da organização da maratona, por eles fariam o percurso original, largando lá do recreio de Bandeirantes, cara, isso é com a Prefeitura do Rio, que até hoje isso vem desde o governo do Crivella, não é só do Eduardo Paes. Então, eles poderiam não ser que coisa é essa, que eles não estão permitindo passar a prova ali na Niemeyer, né? Porque a maratona, ela vai até a descida da Niemeyer do lado de Cálios da Zona Sul, ali, né? Que é no Leblon. Porque quando você sobe a Niemeyer no São Conrado, desceu a Niemeyer e você cai ali já no Leblon. Então, você faz o retorno ali, mas tenho fé ainda que ele vai voltar ao percurso original lá no recreio de Bandeirantes, que aquele percurso ali nem se compara, nem se compara com esse percurso tradicional. É bonito? É. Mas o tradicional antigo é infinitamente mais bonito. Vamos lá, raio-x dos inscritos aqui, ó. Ao todo, foram 45 mil inscritos total para a maratona nas cinco instâncias. Cinco quilômetros que aconteceu na quinta-feira, 21 quilômetros que aconteceu no sábado, então a pessoa corre 21 no sábado ou só o 21 ou o desafio ela corre 21 no sábado e a maratona no domingo e no domingo tivemos os 10 quilômetros de rio de 42, normalmente é isso que acontece. E o desafio Cidade Maravilhosa que ela soma 21 e 42, como já foi falado aqui, né? Ó, todos do estado do Brasil estarão representados, sendo que 81% de corredores são de fora do Rio de Janeiro. Então, pô, essa prova ela traz muita gente, é realmente é um grande atrativo, isso vai desde a retirada de Kits que ele começa num feriado de Corpus Christi. Então, pô, a pessoa aproveita o feriado ali para curtir e já tem um bom tempo que não chove aqui no Rio, pelo menos aquela chuva mesmo, chovia garoa mesmo semana passada, então já tem um tempo que não chove, então isso foi bem legal para quem veio curtir, pô, excelente. Esse ano de 2024, vocês, pô, quem veio para cá tem certeza absoluta que não se arrependeu, então pode pegar o Kits na quinta, na sexta, no sábado, eu acho que na quarta também teve entrega de Kits, se não me falha a memória, também teve entrega de Kits. Então, você vendo que 81% dos corredores fora do Rio, então você vê como essa prova é querida, né? Além disso, três das cinco categorias terá a maioria de mulheres cinco quilômetros que teve 58,23% de mulheres, pô, ó, bem legal, mulherada, né? Os dez quilômetros, 62,19%, a mulherada nos dez quilômetros e na meia-maratona, mais uma vez, repete, que já tem sido já a tônica da meia-maratona ter mais mulher do que homem, então na meia-maratona tivemos um pouco maior, 52,56% de mulheres aí, então, então no total, né, dos 48% dos inscritos são do sexo feminino, no total, então quase foi meia-meio, hein? É claro que a maioria, né, da maratona é sim do gênero masculino, pô, mas a mulherada tá arrebentando, hein? Parabéns, mulherada. Aqui, ó, quais são os atletas de elite na maratona do Rio de Janeiro? Serão mais de 50 atletas de elite do Brasil e do exterior em todas as distâncias. Na maratona são boas chances de quebra de recorde, tanto no masculino quanto no feminino. Um bicampeão, ele estava na prova que era o Justino Pedro da Silva, eu tirei uma foto com ele na entrega do kit no ano passado, porra, cara, a gente volta porque eu torci muito por ele, ele é campeão pan-americano que eu tenho aqui no canal o pan-americano de maratona vencida por Justino Pedro da Silva que está aqui no canal, cara, super gente boa. Entre os homens são 26 inscritos, sendo 7 dos países africanos. Vale destacar que estarão presentes todos os vencedores desde 2018 com o queniano Josfat Kiprotich, atual campeão e recordista e o brasileiro bicampeão 21 e 22 como falei anteriormente Justino Pedro da Silva então foi um duelo bem legal. Na maratona feminina são 4 estrangeiras com destaque para Etilpe, Betlehem Moses e Tseat Maru. A brasileira manda parecida, terceira colocada em 2023, tem tudo para apoiar novamente, seu lugar não pode. é claro que a gente tu viu aí, mas estou só falando o que foi passado antes da prova, é bem legal trazer essas informações, mas depois a gente vai falar do pódio aqui. Porra, Maratona do Rio oferece metrô de graça, é bem legal e até o horário também, o metrô devido à prova ele passa a funcionar mais cedo porque o horário da largada normalmente é quando começa o horário do metrô, então eles largam antes. Se você vai correr na Maratona poderá voltar para casa ou um hotel pegando o metrô de graça na Estação Glória. Para isso, basta estar vestido com a camisa laranja do evento e pedir a liberação da catraca para um funcionário. Esse benefício estará disponível a partir das 8 horas neste sábado e domingo. O percurso da Maratona tem novidade, não é novidade que todos nós queríamos, se você perguntar para 100 corredores, 95 vão falar pelo menos daqueles corredores que estão acostumados a fazer a prova da Maratona, vão falar isso, claro que queriam que voltasse para o percurso original com a largada lá no recreio dos Bandeirantes, mas vamos lá, para dar mais fluidez, mas essas, só concluindo aqui, essas pequenas, pequenas alterações que eles fazem ajudam. Vamos supor, ano passado eu achei que deu muita volta ali no centro do Rio, muita volta ali, cara. é legal você passar no Museu da Manhã, você passar no Aquarrio, naquela escada, roda gigante, é legal, pô, mas depois você fica dando volta, muita volta no miolo, então olha aqui, para dar mais fluidez às provas e mais conforto aos corredores, o percurso da Maratona mudou em relação ao 2023, houve alteração nos primeiros 15 quilômetros, justamente aquela parte ali, porque você larga do aterro do Flamengo indo em direção ali ao centro do Rio. Nos primeiros 15 quilômetros na parte do centro do Rio e o início do novo traçado é grande parte o mesmo da prova dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Quem não se lembra do 2016, eu não tenho essa prova porque ela contém o direito de imagem e quem detém o direito é o Old Athletics, isso aí, então nem dá nem para postar, mas essa Maratona está no YouTube, eu assisti, ela está completa. Se você botar Maratona do Rio 2016, cara, está lá, ela não é narrada em português, está em inglês, mas está lá, para quem quiser assistir, cara, eu assisti essa prova já umas três vezes a Maratona do Rio, vencida por ele, não podia ser outro, Eliud Kipchoge, só que ela largou do Sambódromo, ela foi lá, ela passou no Museu da Manhã, mas ela pegou alguma parte ali na Presidente Vargas, então ela era prova, ela ia no Aterro, ela dava a volta, mas ela ia lá embaixo e voltava, não ficava dando voltinhas curtas como aconteceu ano passado ali no centro do Rio, então já foi bem legal da organização, então parabéns, cara. Já a meia-maratona, que aconteceu no sábado, teve sua largada, deslocada da esquina com a rua Bartolomeu Mitri, no Leblon, para o Jardim de Alá, para comportar e dar mais conforto aos corredores. Eu não sei onde é essa rua, eu sei que nas minhas provas que eu mostro na maratona, onde que é o retorno, o retorno é lá no Fernando que eu falei, antes de chegar na Niemeyer, então ali que era a largada dos 21, da meia-maratona. Além do esporte, eu falo aqui que a maratona oferece também uma programação cultural com exposições e shows. Há, por exemplo, tênis gigantes espalhados pela Marina da Glória, pintados pelos artistas Davi Baltar, João Angelino, Cris Silva, Loli e Rafael Doria, então esses tênis é bem legal, porque você pode entrar ali e tirar foto, ela fica do lado de fora ali da arena ali, da Marina da Glória, e também tinha uns cartagens com a redistância que você vai fazer, então, a retirada de kit, é um espetáculo. Eu vou falar sobre a retirada de kit aqui para você entender, como é legal o evento, não é à toa que é o maior evento de corrida da América Latina. é na Marina da Glória, onde é localizado o palco Maratona com Arte, que vai receber muitos nomes de peso da nossa música, com shows gratuitos e abertos ao público. No sábado, por exemplo, a programação tem Bateria Polivalente, Atlética e Dómede, Bloco Chora Me Liga, outras coisas do samba aqui, Domingo, o ex-Barão Vermelho, Rodrigo Santos, e outro escandango aqui. Uma coisa bem legal, para quem vai buscar o kit, dentro da arena, você vai encontrar o standard da Adidas, que é o patrocinador oficial ali dentro, você pode comprar os tênis pro, os tênis top, placa da Adidas ali e os eventos da Maratona com a marca da Maratona do Rio. Agora, se você está preparado para gastar, prepara o bolso. Do lado de fora da tenda, você sai da Marina da Glória não em direção ao aterro ali, a rua, a largada ali, o lado de trás, cara, acessa a praia. Você foi, atravessou. Tem uma, alguns estandes ali fora que são não oficiais, né? Produz que você compra, cada quando você entra, cara, é uma coisa assim, é a Disneylândia dos corredores. São várias lojas, mas grandes lojas e marcas. Você vê, tem loja da R2L, loja de óculos, relógios, GPS, tênis ali dentro também, tênis de relógio de... Não vou dizer não, vou falar de roupa, material esportivo, loja de material esportivo. Cara, tem uma lá bermuda, cara, bermuda para corrida, com bolsa lateral. Cara, tem muita bermuda maneira, cara, é muito legal. Você fica perdidinho ali, cara, é tanta coisa boa, os óculos de ótima qualidade para corredor. Cara, é sensacional, sensacional, cara. Tinha um cara lá vendendo, quando eu fui no passado, o Vaporfly original, cara, vendendo barato, cara. Os caras que conseguem, ele falou que para botar os standards lá dentro era 25 mil reais, cara, para alugar o espaço lá para ficar aquele final de semana. Ele falou que ia tentar, consegui, então o cara, quem bota ali, com certeza ele tira aquilo ali, de lucro ali dentro ali, né. Cara, é muito legal, muito legal, cara. Tenho certeza que quem, quem foi, cara, pode confirmar isso aí, cara, e se você não foi, cara, se prepara que é muita coisa boa para corredores, cara. Mas vai de tudo, é aquela porta número, estou falando de coisa grande, mas tem as miudezes, porta número, camisa normal, short, brinco de corredor, cara, é muita coisa, é muito legal, muito legal. Quando eu fui na maratona, eu fui pegar, foi no sábado, no ano passado, era tanta gente que tinha fila para entrar, cara, porque era tanta gente lá dentro, se a gente esperar saiu em uns 10, estava mais 10, pelo menos em determinado horário, horário de pico, né, para você ver como enche aquilo ali, cara, mas é muito legal, cara. Agora, falando aqui do resultado final na maratona do Rio, maratona do Rio termina com 5 atletas brasileiros no pódio, isso contando o macho feminino, lembrando que na maratona, são 5 atletas em um pódio, não são 3, são 5, só para lembrar isso. na manhã, né, de domingo, domingo agora que passou no Rio de Janeiro, a maior, maior evento de corrida da América Latina, a maratona do Rio, foi disputada nas ruas da cidade, e teve largada e chegada no aterro do Flamengo, lembrando que do 21, você só vai para o centro, quando você é lá, na maratona, você só vai para o centro, na ida, quando você vai para a zona sul, você não vai mais, você já volta direto para o aterro, só para destacar isso aí, com largada e chegada no aterro do Flamengo, ao fim dos 42 quilômetros de percurso, a prova foi vencida pelo queniano, os Vosfate Kiprotit, caramba, a Pascara de novo ele ganhou, 2 horas, 13 e 29, e além de vencer a prova, o que ele fez? bateu o recorde da competição, e sendo o que? O atual, agora bicampeão, era a Justino, 21 e 22, agora é ele, 23 e 24, ah, queniano, vou treinar para ganhar esse cara, vou te ganhar, negão, olha só, após os caras, nem se eu nasci de novo, eu ganhei esses caras, que Kiprotit foi seguido, por Jabon Schumann, também do queniano, então, dois quenianos aí, na primeira e segunda colocação, né, terminou com o tempo de 2 horas, 15 e 19, e o terceiro, não podia ser outro diferente, outro no Etíope, rapaz, Mercimó e Neguse, Neguse da Etiópia, com 2, 15 e 23, já na feminina, agora, tem que ser, quando na queniana é o que? Etíope, na maratona feminina, vencedora foi a Etíope, Bethlehem-Meges, com o tempo de 2, 39 e 53, cara, o Brasil teve seu representante no Sport, tanto na prova masculina, quanto na prova feminina, entre os homens, Ederson Pereira, Vilela, ficou em quarto, com 2, 16 e 17, e Antônio Marcos Pereira, de Araújo, ficou na quinta colocação, com o tempo de 2, 19 e 18, como falei anteriormente, o pódio, são os cinco primeiros, é até o quinto colocado, cara, Ederson Vilela, ele é um grande atleta brasileiro, porque, quem não se lembra dele, ele foi, ó, eu tenho um, alguma coisa dele aqui, ó, ele é, ganhou medalha de ouro, nos 10 mil metros, nos jogos pan-americanos de Lima, em 2019, com 28 minutos, e 27 segundos, cara, então, ele é um cara, conhecidíssimo, Edson Vilela, cara, um atleta muito bom, e, ele, venceu a maratona de Curitiba, a maratona internacional de Curitiba, em 2023, 23 com 2 horas, 19 e 42, então, ele é um cara, só peguei esses dois resultados dele, ele tem, sem contar, troféu Brasil, ele está sempre vencendo, ele é um dos principais nomes, do atletismo brasileiro, na maratona, segue, Danielzinho, sendo o melhor brasileiro, nas maratonas, e Justino, é melhor do que ele, porra, Giovanni dos Santos também, cara, outro cara, muito conhecido, eu lembro Giovanni, na, na prova do, eu não lembro qual foi o ano, se foi ano passado, ou retrasado, eu não lembro, que quando você vai, ali, em direção ao Museu da Manhã, quando a gente chega lá, até porque a gente lava um pouquinho antes, cara, mas quando a gente chega, é, você, você passa ali do, do museu do, não, na verdade, você passa do, do movimento das pracinhas, você vai seguindo, perto do museu aeroespacial, ali, você vai entrar direito, você vai ter que sair do túnel José Alencar, para poder pegar ali a parte, para ir em direção ao Museu da Manhã, só que, quando a gente chega naquela parte ali, os caras já estão voltando, os caras já foram lá, já deram a volta e voltaram, já, já foram, os caras já tem o P3 ali, baixo de 3, os caras estão voando, pô, eu lembro que, voltando, já, 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 o Flamengo, bora, 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 galera gritando, bora, Giovani, bora, Giovani, pô, eles ali, junto com os quenianos, então, foi, é uma imagem que, que sempre guarda, no coração, bem legal, pô, muito maneiro, então, pô, se, cara, outro atleta, pô, tá sempre participando das lives, que eu vejo com o Renan, com o Sérgio Rocha, pô, cara, super gente boa, esse pô, cara, grandão, pô, bem legal, o, o quarto colocado, que eu não lembrava dele, cara, eu não, realmente, eu não lembrava desse atleta, o Marco Pereira de Araújo, eu não lembrava dele, mas foi, fiquei triste não saber que o, o Justino ficou do fora de pódio, tanto o Justino, quanto o, Giovani dos Santos, cara, então, não deu pra eles, cara, porra, sempre, quando eles estão aqui, até porque, ele foi, era bicampeão da prova, né, o Justino Pedro da Silva, né, cara, no ano passado, se não falha a memória, ele nem terminou, ele nem terminou a prova, acho que foi no ano passado mesmo, a gente estava lá, a gente viu ele e tal, e tal, no start list, só que, quando a galera voltou, do, da parte ali do centro mesmo, que é a parte que você consegue ver eles, eu não consegui encontrar, a gente viu, os atletas de elite, mas eu não vi o Justino, aí no final foi ver que ele não terminou a prova, cara, acho que ele passou mal, não sei o que que houve, se foi um desconforto muscular, mas a informação é que ele não terminou a prova, vamos pro top 10 aqui, masculino, eu peguei aqui no resultado, na própria, na própria, lista de resultados, da, da, da Ship Time, né, que é a cronometragem oficial da prova, mas eles não falam, cara, em quem, de qual país, cara, então, eu não vou falar, eu só vou falar os dois primeiros, o terceiro, porque a gente sabe que foram, os dois, primeiro, foram dois Kenenos, e o terceiro foi Etíope, mas vamos lá, primeiro, Josfat, Kiprotich, né, do Quênia, 2, 12, 35, aqui tem a idade dele, 34 anos, vou falar a idade, isso é interessante falar, 34 anos, então, os melhores tempos, tá sempre acima dos, tá entre 30 e 40, né, diferente de Kiptoon, Kiptoon já com 20, eu acho que tinha 23 anos, já tava arrebentando o Kiptoon, e o cara tinha muita ligueira pra dar pra gente, Kiptoon, né, Zablon Chumba, também do Kame, 33 anos, 2, 15 e 19, Mercibone Guzzi, terceiro colocado, 27 anos esse, 2, 15 e 23, Ederson Villela, 34 anos, 2, 16, rapaz, ele foi pertinho ali dos, dos dois, dos dois primeiros, cara, do segundo e terceiro, do primeiro e foi longe, foi quatro minutos, isso é mais de um quilômetro, mas ele, porra, ficou pertinho dos caras, rapaz, Antônio Marco Pereira de Araújo, 38 anos, cara, 2, 19 e 18, já ficou um pouquinho mais longe do Edson Villela, tá vendo, ficou três minutos, bate um quilômetro aí, velho, sexto colocado, Vesto Cheboy, 37 anos, 2, 19 e 33, ficou perto do brasileiro, hein, do, do Antônio Marcos, sétimo colocado, Juízo Bernardo da Silva, 37 anos, 2, 20 e 51, isso aqui deve ser brasileiro, pelo nome, né, acho que pelo nome, acho que deve ser tudo brasileiro, mas tem uns caras do Peru, que tem o mesmo nome do brasileiro, Peru, Bolívia, vamos lá, Geilson dos Santos da Conceição, 32 anos, oitavo colocado, 2, 21 e 55, nono colocado, Vitor dos Santos Silva, 28 anos, 2, 24 e 18, e décimo colocado, Fabrício Gomes dos Santos, 35 anos, 2, 25 e 24, então esse aí foi o, o pódio masculino, lembrando que eu vou deixar essa tarja aí na, vou deixar na tela aí, para você ir falando, e para você ir acompanhando, e no feminino, vamos falar aqui do pódio feminino, vou falar os nove, os nove primeiros, porque lá na, a própria organização lá, no site da Maratona, botou nove, não botou dez, mas vamos lá, primeira colocada, Bethlehem Morgis, 33 anos, 2, 39 e 53, ó a segunda, Amanda, Aparecida de Oliveira, 27 anos, 2, 39 e 53, ficou muito perto ali, cara, uma disputa muito boa, foi por pouco, por pouco, cara, terceira colocada, André Aparecida, Hassell, 40 anos, 2, 40 e 13, quarta colocada, Regiane Esther Bispo da Silva, 40 anos também, a parra mulher com 40, voando, 2 horas, 41 minutos e 24, segundos, quinta colocada, Tisaimaru, 28 anos, 2 horas, 43 e 46, tem um nome aqui, esquisitão, 6 colocado, Mereuene Hades, que nome é esse, cara, 20 anos, 2 horas, 44 e 56, esse nome assim normalmente é Etíope, Daiana Justino dos Santos, 41 anos, 2, 56 e 42, voou, Diana Justino dos Santos, deve ser a mulher do, do, do Justino, hã, deve ser isso, hein, não sei, se alguém sabe aí, fala aí, Fabrício Ster, Stedley, 25 anos, 2,58 e 30, e a nona colocada, acima das 3 horas, Eusália dos Santos, 44 anos, 44 anos, 3 horas, 5,01, então, esse aí foi o, foi o pódio, feminino, vou estar deixando na tela, para você ver, como fiz na masculina, atleta, então foi isso aí mesmo, então, agradeço a você, pô, até aqui, cara, agradeço, todos aqueles que acompanham o canal, Corredor Estreio Asfalto, cara, fico muito feliz, cara, e feliz de saber que mais uma vez, cara, a Maratona teve transmissão, aqui no Brasil, ano passado também teve, ela passou alguns anos aí, sem ter transmissão aqui no Brasil, cara, já tinha, acho que a última foi em 2019, se não me falha a memória, eu lembro desse ano, após ter uma ideia, a largada ainda era lá no, no, no recreio, por que eu estou falando isso? Porque eu deixei gravando em casa, rapaz, eu tinha o aparelhinho da Claro, que gravava ele, é claro que quando entregou, quando cancelou a Claro, a gente perdeu a prova, cara, mas era a prova que eu queria ter no canal, até porque eu estava lá, e eu lembro que, bem na largada, tinha aquele, aquela hacha ali, aquele braço de metal ali, cara, você vai entender, com uma câmera pendurada, então a câmera ia filmando, todo mundo que passava, eu com a camisa da equipe do Foca, botando a mão para o alto, e eu peguei a galera da equipe, eu ia printando, eu printava a coisa, e mandava para a galera no zap, aí estou aí, entendeu? Mandei para a Valmir, para a Claudão, fui mandando para a galera, foi bem legal, e feliz, mais uma vez, a prova, ter essa transmissão, fiquei feliz para caramba, por bem legal, e agradecer a você, agradecer a você até aqui, que está sempre dando aquela força, aquele apoio no canal, por felizasso, porra, quero parabenizar os brasileiros que participaram, é claro que não deu para todos ir para a pódio, como o Cipó, como o Justino Pedro, o Giovanni de Santos, atletas consagrados, que sempre quando entra, é sempre uma esperança de pódio, esperança até de vitória, porque são excelentes atletas, então, quero parabenizar todos eles, com certeza, a presença desses atletas, que deixam o evento ainda mais grandioso, saber que tem os melhores do Brasil, correndo aqui no maior evento de corrida da América Latina, então, a premiação, é boa a premiação, então, os caras vêm, e traz brilhantismo a nossa prova, porra, felizasso, cara, muito bom, muito bom, parabéns, mais uma vez, a ESPN, cara, por estar trazendo, os prestigiando, com mais essa, mais essa maratona, né, cara, maratona que ela está transmitindo praticamente todas as majors, quando não é ela, é a Sport TV, mas aí vem transmitida a maioria delas, cara, porra, bem legal, e felizasso, galera, só alegria, porra, fico muito feliz de trazer, mais uma vez aqui, mais uma vez eu falo, não me canso de falar, eu tenho no meu canal o maior evento de corrida América Latina, aqui no meu Rio de Janeiro, cara, então, porra, estou super feliz, cara, felizasso, com a galera, quero agradecer a todos que correram a prova, cara, meu amigo Luiz Bertolo, cara, lá do canal Correia, bom demais, um amigaço, que tem até live, nossa, como eu não fui esse ano, ele, eu sempre fazia live com ele, dando dica da própria, ele conhece tudo aquela parte ali, cara, então ele, dá dica das melhores provas, o que levar, o que, porra, muito legal, cara, então, parabéns Luiz Bertolo ali, a galera do Foca que correu, a galera do Zuma, porra, foi um grupo muito grande, meu amigo Marcelo Bahia, que eu fui com ele ano passado, porra, só alegria galera, só alegria, então, quero agradecer a você, que esteve até aqui, e, eu digo, o canal aqui, ele não é só de maratona, como eu falado, o canal aqui, é um canal de esporte, então, é um canal que eu faço um boxe em relógio, pô, relógio GPS, cara, tênis, corrida, as minhas provas, o trail, as provas que eu faço, e também as maratonas, lembrando que maratona, não é todo dia que passa a maratona, mas sempre que eu não tenho a maratona, eu consigo estar aqui no canal, então, se você gosta, você vai assistir a maratona completinha aí, cara, então, se inscreva aí, e marca notificações, cara, para você ser notificado, ou se passar alguma prova, algum interesse do seu, algum conteúdo do seu interesse, você assiste aí, cara, então, não custa nada, é de graça, porra, beleza, eu fico felizão de ter você aqui no canal, e agradecer a todos vocês, que estão aqui no canal, beleza, atleta, muito obrigado, até aqui, muito obrigado para todos, e Deus é bom o tempo todo, beleza, atleta, então, um abraço, e que Deus abençoe você, e que Deus abençoe você, e que Deus abençoe você, e que Deus abençoe você,